Bom dia a todos, vamos dar início à nossa audiência pública e juntamente com a Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Defesa dos Direitos dos Consumidores de Serviços Públicos e da Comissão de Obras e Administração Política, com a finalidade de debate o projeto de lei complementar número 8 de 2024, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 431, de 17 de janeiro de 2024, que institui o plano diretor do município de Osasco e o projeto de lei complementar número 9 de 2024, que estabelece o zoneamento municipal e a disciplina, o uso, ocupação e paralelamente do solo urbano no município de Osasco, ambos de autoria do Executivo Municipal, conforme ofício número 1 de 2024, de 27 de agosto de 2024. Convido o nosso nobre vereador Débito Eruel para secretariar os trabalhos. Bom dia, Débito. Informo que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, acessível pelo site Osasco, sp.leg.br, e pelas redes sociais Facebook e YouTube. Os participantes, munícipes e todos que estão nos acompanhando poderão fazer perguntas, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema desta audiência pública. Para quem está online, basta acessar o site osasco.sp.leg.br, clicar no banner de divulgação desta audiência pública e preencher um formulário. Para quem está presente aqui no plenário, tira dente, no momento oportuno será disponibilizado um formulário pela nossa assessoria. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa, dos trabalhos, os senhores secretários, o Marcos Pernini e Daniel Caglior. Por favor. O Marcos já estava aí. O Marcos já está aqui. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos demais participantes desta audiência pública. Bom dia a todos. Quero anunciar aqui a presença do secretário executivo do Procidade, Juliano Duarte Vieira, da senhora Anacélia Alves de Azevedo, advogada da OAB de Osasco, a senhora Aquiles Lopes da Costa, OAB também de Osasco, advogado, a senhora Bianca Melli Barreto, arquiteta e urbanista, a senhora Álvaro Pereira, professor da Unifesp, a senhora Antônio Marcos, já foi anunciada, a senhora Cléria Aparecida, presidente do Instituto de Ação Comunitária, o senhor Carlos Cardoso dos Santos, que é munícipe da nossa cidade, e participa desta audiência. Anunciar também a presença do nosso secretário Éder B2, licenciado de férias, mas que vem aqui participar desta audiência pública também. Quero anunciar também a presença do vereador Batista da comunidade, que é presente aqui nesta audiência pública, e de todos os outros munícipes e autoridades participantes. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Fazem parte da Comissão de Política Urbana os seguintes vereadores, Batista Comunidade, Fábio Churian, Delbio Teruel, Julião, Juliana Gomes Corvello, e fazem parte da Comissão de Obras e Administração Públicas os seguintes vereadores, Zé Carlos de Santa Maria, Julião, Delbio Teruel e Michel Figueiredo. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores. Pois é, já anunciado, nobre vereador Batista da comunidade aqui presente, anunciei antecipadamente, mas o Batista está aqui, senhor presidente. Obrigado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de ofício número 01-2024 da Comissão de Política Urbana, em conjunto com a Comissão de Obras e Administração Pública e ofício de justificativa de ausência dos vereadores. Ofício número 01-2024, Osasco, 27 de agosto de 2024. Ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco, assunto audiência pública. Senhor presidente, informo a vossa excelência que a Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Defesa dos Direitos dos Consumidores de Serviços Públicos, conjuntamente com a Comissão de Obras e Administração Pública, deliberou sobre a realização de audiências públicas para debater o projeto de lei complementar número 09-2024, que estabelece o zoneamento municipal e disciplina uso, ocupação e parcelamento do solo urbano no município de Osasco. e ainda sobre o projeto de lei complementar nº 8-2024, que dispõe sobre a alteração da lei complementar nº 431-17 de janeiro de 2024, que institui o plano diretor do município de Osasco, ambos de autoria do Executivo Municipal. Referidas audiências serão realizadas nos dias 31 de agosto, às 10 horas, e no dia 5 de setembro de 2024, às 18 horas. Dessa forma, solicito à V. Exª autorização para que referidas audiências sejam realizadas no plenário da Câmara Municipal de Osasco, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização dos eventos. Dessa forma, solicito sejam expedidos ofícios ao Poder Executivo, convidando o Sr. Antônio Marcos Pierani, Secretário do Planejamento e Gestão do município de Osasco, ao Sr. Luciano Camandoni, Secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, ao Sr. Daniel Calió Sanches, Secretário Executivo de Licenciamento e Cadastro Imobiliário e Controle do Uso de Solo do município de Osasco, e também à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Osasco. Respeitosamente, Batista de Souza Moreira, Presidente da Comissão de Política Urbana, e José Carlos Ferreira da Silva, Presidente da Comissão de Obras e Administração Pública. Obrigado, secretário. Peço agora aos vereadores que queiram fazer o uso da palavra que se inscrevam com o secretário aqui no... Não, está bem. Por favor. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Se inscrever? Pode continuar. Boa tarde. Sr. Presidente, só queria convidar aqui o Juliano e o André para que se sentissem aqui como parte integrante da mesa, se quiserem sentar aqui, até porque já vão fazer uso da palavra e também fazer a apresentação, para que pudessem sentar aqui na mesa. Obrigado, Sr. Presidente. Por favor, por favor. Obrigado. Convido a senhora doutora Ana Célia Alves de Azevedo, Rei Velian, presidente da Comissão do Meio Ambiente da 56ª Subsessão Osasco de OAB, São Paulo, para fazer o uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Dispõe... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos começar pelo executivo. Vamos começar pelo executivo. Então, executivo. É, o roteiro estava... É, vou convidar. Sr. Presidente, vamos... Vamos dar ordem na casa. Depois abrimos a palavra e a primeira apresentação dos nossos participantes aqui. Quero... É o Juliano, não é? Que vai fazer a apresentação, é isso? É o André ou o Juliano que... Quer colocar a tribuna à disposição, André? Por favor, André, fazer o uso da palavra. Bom dia. Bom dia. Vou ser o mais breve possível aqui para a gente poder dialogar bastante sobre a lei de zoneamento. Passar algumas... Fazer só uma breve apresentação realmente para a gente só dar início ao assunto. Hoje a gente vai falar bastante, conversar sobre todo, principalmente, o estudo e o desenvolvimento que foi feito para que a gente chegasse nessa minuta de lei de zoneamento. Então, a participação social e transparência, o quanto que a gente buscou, fizemos mais cinco audiências, conversamos com a sociedade organizada, fizemos algumas... Relação de todo... Com a Associação de Engenhos e Arquitetos de Osasco, estudo com os técnicos que atuam no município, que estão presentes na construção, na ocupação e no urbanismo da cidade. Conversamos com os munícipes, abrimos para conversas, diálogos, trazendo maior estudo de campo e presença dos moradores de cada bairro, respeitando a habitação e o sentido de pertencer do município. Então, tivemos 20 a 30 dias de antecedência de divulgação e planejamento, amplamente, da divulgação das minutos, da audiência pública. Publicação do IOMO, receber mais de 30 mil mensagens entregues aos munícipes através de um 5-mail, SMS de celular. Faixas de distribuição no território da cidade. Então, divulgamos bastante essa audiência em todo, Zona Norte e Zona Sul. Fizemos mais de 10 horas de carros de som pela cidade. Tentamos ao máximo chegar para que essa mensagem chegasse ao munícipe. Então, tentamos, tanto visual, quanto por áudio, quanto por sistema do celular, as pessoas hoje sempre conectadas, para que todo mundo pudesse receber e tivesse a noção de que está acontecendo a audiência ou o diálogo sobre a lei de zoneamento. Fizemos panfletagem também. Então, todos os comércios que conseguimos atender, foram mais de 500 comércios também, colocamos um cartaz sobre a lei de zoneamento e explicamos para que os comerciantes, qualquer dúvida que tivesse, que a pessoa perguntasse também, soubesse da informação. Esses foram os cartazes, vou passar bem brevemente, porque as pessoas que foram na audiência já tiveram pouco contato com essa apresentação. O conhecimento, qual é a gente tem o governo aberto. O governo aberto é um caminho ótimo para que seja feita toda a transparência do que está acontecendo no nosso município. E, através de lá, no departamento foi disponibilizado a minuta, foi disponibilizado para mensagens, consulta pública, perguntas, respostas. Enfim, foi tudo feito pelo diálogo do governo aberto. Então, quem tiver qualquer dúvida ou até mais leis, não só a lei de zoneamento, o que está acontecendo, lei orçamentária e demais, pode acessar o site ou mandar um e-mail para o governo aberto. A gente vem agora, que a gente já está com uma minuta aqui na Câmara, dizer com satisfação o quanto a gente conseguiu atingir esses objetivos. A simplificação do zoneamento, a lei, a minuta que veio para cá, está com 162 artigos. As nomenclaturas de zona, o quanto a gente diminuiu, também tornando melhor e simplificando as áreas de ocupação dentro do município. A gente garantiu a diversidade de usos no território. Então, Osasco é uma cidade muito nova, a gente está organizando os bairros. Para isso, a gente fez uma leitura, fomos a campo para entender qual era a característica. O bairro Campesina, igualmente o bairro do Adalgisa, é igual a um bairro do Conceição, eles têm características diferentes. E a gente precisa respeitar essas características e precisa desenvolver essas áreas também, cada um seguindo a sua identidade. Então, a gente fez todo esse estudo e conseguiu atender, respeitando a característica, a função que hoje esses bairros têm dentro do município, as suas zonas. Respeitamos, pudemos adequar para que o desenvolvimento da cidade também pudesse continuar. Então, a gente fez um zoneamento, principalmente pensando no desenvolvimento, já pensando características que já mudaram dentro da nossa Lei de 1978, então, o nosso zoneamento, o quanto já mudou. Então, a gente já tem a cidade, uma nova característica, não mais uma característica industrial, não mais uma característica de cidade dormitório. Então, a gente já vem com essa nova vocação para a cidade para que ela se desenvolva mais ainda. Então, a gente fica muito feliz de ter conseguido atingir esses objetivos. E, principalmente, a gente traz também a sustentabilidade, o meio ambiente. A gente teve todo um estudo e acompanhamento pelo Euroclima, estudando até para que, dessas últimas catástrofes que tivemos ambientalmente, do clima, para que nós já pudéssemos nos preparar e nos prevenir, tentar mitigar isso ao máximo dentro da nossa cidade. Então, a gente fez todo esse estudo, a gente colocou índices e diretrizes urbanísticas para aumentar o nosso maciço verde, para aumentar a nossa área de permeabilidade, para aumentar a nossa taxa vegetativa. É a primeira vez disso que a gente coloca isso já como obrigação dentro do zoneamento. Então, a gente busca isso ao máximo que o meio ambiente cresça com o desenvolvimento da cidade, já que Osasco vinha com uma característica industrial, onde o meio ambiente não estava tão atrelado no desenvolvimento da cidade. A gente, isso já muda e cria essa nova característica para o município. Aqui foram algumas mudanças que a gente trouxe de zoneamento. Tirou? Vou seguir para quem já acompanha a lei de zoneamento. Vou falar principalmente só um pouco sobre o Zemil, que é uma zona de eixo de mobilidade, que também é o que a gente traz como objetivo nessa nossa lei de zoneamento, que é trazer o melhor deslocamento hoje dentro da cidade. A gente tem muito esses comentários em relação a como está o trânsito dentro da cidade, de como a gente se locomove, o transporte público. A gente foi desenvolvido sobre a estrada Sorocabana, sobre o eixo da autonomistas, extração da linha férrea. Então, a gente precisa criar novos eixos. E esse foi principalmente o desenvolvimento dessas zonas. Então, a gente busca outras transposições norte e sul dentro do município, e, para isso, a gente desenvolve esses eixos, que já são eixos de transporte público consolidados. Mas agora a gente precisa levar o urbanismo para essa área. Então, esse é um outro objetivo que a gente conseguiu bem ocupar e desenvolver dentro do mapa, dentro do nosso diagrama territorial. Essas que eu passo a anulir praticamente são as novas leis, as novas zonas que a gente tem. A gente tinha mais de 20, 30 zonas dentro do município. Hoje, a gente trabalha praticamente com quase 15 zonas. Isso daqui, só trazendo, igual comentei, o índice aqui é de área vegetada. Então, hoje, o lote nosso dentro da cidade de Osasco, além de obrigar a ter área de permeabilidade, a gente vai também desenvolver a área de vegetação dentro do município. Essa área é uma área de um jardim, é uma área que deve ser plantada uma árvore, é uma área de grama, é uma área, enfim, o paisagismo, quem vai desenvolver é o proprietário. Mas, obrigatoriamente, além de deixar a taxa de permeabilidade, ele vai ter que deixar a sua taxa de vegetação, para que a gente aumente o índice arbóreo. Quanto mais ele se desenvolver na área, quanto mais porcentagem do terreno dele ele deixar de área verde, maior é o seu potencial construtivo. É uma troca que a gente traz dentro do município para incentivar esse índice, para que a gente tenha mais áreas verdes dentro do território. Esse é o nosso mapa comparativo, do que a gente tinha de 1978 para o nosso comparativo da minuta de 2024. Então, a gente pode ver o desenvolvimento, a troca e a quantidade de áreas verdes que a gente está preservando no município. Só o comparativo do que a gente tinha de parcelamento de 1978 com o que foi disponibilizado da minuta, o mapa de 1978 e o nosso mapa atual, hoje, da minuta, que está anexo aqui ao processo. Vemos que a linha roxa são os eixos, então, principalmente, como a gente transpõe norte e sul dentro da cidade, como a gente melhora a circulação, região central e todo o seu desenvolvimento e toda a sua taxa de pontos verdes são os maciços que a gente já preserva e cria. A gente cria mais, além da diretriz do plano diretor, mais dez novos parques dentro do município, além de preservar os que a gente já tem sem nenhuma alteração, aumentando taxa arbórea dentro do município, também obrigando pelo índice vegetativo dentro dos lotes. Os comparativos em relação aos mapas. Esse estudo é o que a gente traz, são dois estudos do Euroclima que foram desenvolvidos para a região, tanto o norte, que é a parte do Munhoz, e a região do quilômetro, quase divisa com o Carapicuíba, do quilômetro 21, beirando a parte do rio Tietê, criando para que a gente, principalmente áreas alagáveis, áreas de desenvolvimento, que a gente possa mitigar o máximo possível os efeitos climáticos, da mudança climática. Então, é um estudo bem legal que nessas áreas, a gente já demarcou dentro das regiões, que são áreas que devem ser, ter um desenvolvimento de forma sustentável, aumentando a sua permeabilidade, aumentando para que a gente tenha jardins de chuva, áreas de retenção de água, áreas que a gente possa mitigar também a área de enchentes, principalmente, dando o exemplo do 21, que a gente vinha, uma grande área que isso refletia na região central, a gente já vê, pelo estudo que eles fizeram, a solução, a melhor adequação é no território por base do quilômetro 21. Então, a gente faz toda uma área. Como que a gente faz essa preservação? Dentro dos lotes, dentro daquela área, a gente tem que incentivar para que tenha maior permeabilidade. Então, a gente cria esses índices dentro do zoneamento para que essa área se desenvolva urbanisticamente, preservando a sua destinação correta para mitigar os efeitos climáticos. Zona Sul, que a gente coloca no clima. Então, ele está em andamento, o Euroclima é um estudo da região oeste total, pelo CIOeste. Então, não é só a cidade de Osasco, são várias cidades que compõem esse estudo. E é muito legal que isso vai beneficiar toda a região. E todo esse estudo está em paralelo com a nossa lei de zoneamento. Isso é um legal, só o nosso comparativo de ação, de atividades econômicas. Porque, além disso, o zoneamento trata muito da relação econômica que está acontecendo no município. E esse mapa que a gente fez o levantamento, o estudo, é como são as atividades econômicas. A gente tem mais de 700 atividades econômicas hoje no município. E isso, quando a gente traz para o zoneamento, quando a gente pensa que cada lote tem que ter a sua característica econômica, é uma dificuldade. Porque como a gente organiza essa quantidade de atividades dentro do município? O mapa à esquerda, que é o que tem os pontinhos pretos, é onde há atividade econômica. Se você olhar praticamente no município inteiro, em todos os bairros, a gente tem atividade econômica. E isso leva o quê? Quando a gente classifica áreas de zona residencial, áreas de centralidades, áreas de comércio e serviço, área industrial, área empresarial, como a gente organiza isso agora, se já no município acontece serviço, comércio, atividade econômica nele todo. E aí a gente vê, já pelo lado, as inscrições, os atuais usos não residenciais por bairro. Então, onde está mais vermelho é onde a gente tem menos atividades residenciais e é onde a gente está com o vermelho mais clarinho há atividades residenciais, em branco é menos atividades, onde a gente tem, você vê aqui nas extremidades, que é onde a gente tem os parques, você vê tão branco, e onde está o vermelho mais escuro é onde eu tenho mais comércio e empresas trabalhando. Então, a gente vê de novo no nosso mapa que a atividade econômica está presente no município inteiro. Então, a gente precisava levar isso e entender da melhor forma como organizar nossas regiões residenciais e as nossas regiões de serviço. Então, a gente foi seguindo pelo IBGE também algumas relações da nossa população, o quanto que a gente vai crescer, o quanto que a gente vai se desenvolver, já trabalhando num zoneamento para atender a nossa capacidade populacional. Lembrando que, hoje, em Osasco, a gente tem um déficit habitacional bem grande, que a gente é uma das nossas metas, estar dentro da Secretaria de Habitação, sempre produzir o máximo para diminuir esse déficit e trazendo melhor qualidade de moradia. Então, a gente tem uma relação dos bairros, quais são os bairros mais adensados, tudo mais. A gente levou isso, calculou, para que a gente pudesse estudar quais são os bairros que devem compor o maior adensamento, bairros que já estão... Se há o colapso, se não há. É muito legal perceber que, por mais que o nosso adensamento da cidade de Osasco é alto, nós não estamos nem um pouco perto de um colapso ou de uma determinação de algum problema. Pelo contrário, a gente está pronto para adensar ainda mais a relação da nossa cidade. Então, quando a gente vê os estudos, como é que a gente chega, André? Vocês verificaram que a cidade ainda está pronta para adensar mais ainda. A gente fez um levantamento de pontos de zonas. Então, um desses estudos é pelo tráfego, pela quantidade de carros que passam por ali, pela quantidade de pessoas, como está essa relação. Então, principalmente, se uma rua já está com alto índice de trânsito, uma grande quantidade de carros, circulação de pessoas, esse já é um estudo para verificar como está o adensamento desse bairro. E ele é uma classificação internacional de AEF em relação do que acontece. E aí a gente fez um levantamento, são todos esses pontos em bolinha pela cidade de Osasco. Então, todos esses pontos a gente levantou para verificar como estava funcionando. E a gente tem somente dois pontos que estão classificados acima. Mas são dois pontos que estão classificados de trânsito acima, quando a gente leva para a densidade, mas é pela sua relação do seu polo gerador de tráfego. Então, são áreas que a gente tem um grande tráfego por alguma questão, como se fosse uma das regiões, o Bradesco, é uma grande área que recebe uma quantidade de pessoas para trabalhar. Para ela, então, é um polo gerador. Mas isso não quer dizer que o bairro está adensado, ele está só em relação à quantidade de pessoas que trafegam por ali. Pelo estudo, a gente faz esse cálculo, que é o que a gente coloca, a classificação de AEF, a relação. Então, feitos todos esses estudos, a gente consegue verificar se a cidade está pronta para ter um adensamento ou não. Então, a relação também, o que a gente leva é a relação da ocupação da cidade, que a gente, a partir que a gente coloca ali de 2048, só o que trazendo, a população desde 1960, que a gente tem o início da contagem pelo IBGE, a gente teve um aumento populacional, mas nós já estamos em um processo de diminuir a população de Osasco até a relação pós-2048. Então, esse é também um dos estudos que a gente leva em conta para calcular o adensamento, que a gente está tendo menos nascimentos na cidade, toda essa relação, isso tudo com base no IBGE. Todos esses estudos, eles estão para consulta no processo todo físico, são uma quantidade bem grande de caixas e pastas para qualquer visita, hoje já com a minuta aqui na Câmara Municipal, para que seja feita à vista, conhecer todos os estudos que foram feitos. Então, esse é o nosso gráfico de população, crescimento logístico determinado dentro da cidade. Então, o que a gente coloca até 2048, a gente vai ter só essa média de 739 mil habitantes da relação que hoje a gente tem em 729 mil habitantes. Então, para você ver que, por mais que a gente está pronto para adensar, a gente está tendo uma diminuição da população aqui em Osasco. Então, a gente fez, necessariamente, já o estudo por área de tempo, de quais eram as regiões que a gente poderia adensar e dividimos o mapa daquela forma ali. E, a partir disso, a gente fez o estudo para que pudesse ter o índice de aproveitamento dentro da cidade. aqui a gente só faz um comparativo, vou trazer para vocês, só a simplificação de quem quiser olhar o mapa, estudar o mapa, como que funciona. A gente tem também, dentro dos estudos, para entender como que foi a mudança de cada bairro. Então, em 1978, como era o seu zoneamento e como que é o zoneamento proposto hoje em 2024. Então, a gente coloca esse exemplo do Adalgisa, que a gente tem a relação de um maciço arbóreo, que ele está sendo preservado da mesma forma, com as mesmas características e índices urbanísticos de 1978, não houve nenhuma mudança. A gente tem a continuação, a consolidação de zona residencial, que é toda essa área em amarelo que a gente tem. E a gente traz, uma das coisas, por mais que hoje qualquer urbanismo de qualquer cidade desenvolvida, eu preciso diminuir o meu deslocamento dentro da cidade. E qual é a forma que eu diminuo o deslocamento? É eu trazendo a prestação de serviço, o comércio, para próximo da minha área residencial, para que eu tenha um fácil acesso a um mercado, um fácil acesso a uma farmácia, um fácil acesso a um atendimento público. Então, dentro desses bairros, por mais que sejam em características de 1978, uma linha de urbanismo moderno, hoje a gente trazendo para uma linha contemporânea, a gente traz, por mais nessa exclusividade de bairros residenciais, polos comerciais também dentro deles, para que a gente possa diminuir essa quantidade da pessoa ter que pegar um carro para se deslocar numa distância maior, para que eu tenha um trabalho mais perto também para as pessoas que ali estão morando, sempre diminuindo o deslocamento dentro da cidade. Então, por mais que seja, eu tenho uma área residencial ali, que a gente veio por 1978, na Adalgisa, agora a gente, pelo menos dentro do eixo de uma única via, a gente tem um incentivo de comércio e serviço, mas são comércio e serviços de baixo impacto. É isso, é o mercado, é um hortifruti, é uma farmácia, é um fácil atendimento, um cabeleireiro, enfim, para que seja essa organização da cidade ou sempre possa diminuir o deslocamento. Outros exemplos de bairro, Sítio Bussocaba, você vê também o mesmo pensamento, como são bairros residenciais que estão de exemplo, a gente tem as linhas de comércio e serviço, principalmente nos seus perímetros, para que não adentre e dentro, não fique para dentro do bairro, e você tem a preservação também do maciço arbóreo da sua parte verde. Continental, a relação do Parque Continental, alguns exemplos, remédios que a gente tinha uma característica industrial, então, a gente hoje traz dentro para a cidade de Osasco, nessa mudança de zoneamento, que é o desenvolvimento empresarial. Hoje, pela nossa localização, no nosso território, a gente tem a circulação de vias como Rodoanel, Castelo Branco, Raposo, a Ianguera, destinadas às proximidades pelo bairro, e a gente tem essa característica de desenvolvimento não só industrial, mas de áreas logísticas, de serviço, então, a gente muda essas zonas para uma zona de desenvolvimento empresarial, não exclusivamente industrial. Então, a gente tem essa mudança ainda beirando toda essa via de acesso que a gente tem nos remédios com a característica empresarial e, ao seu redor, a gente ainda prevalece as zonas residenciais. No remédios, é bem legal porque a gente ainda tem a demarcação de duas EIs. Então, essas EIs são principalmente desenvolvidas para a gente que possa ter habitação de interesse social, diminuir o nosso déficit, ter a moradia próximo de áreas de trabalho, de empresa, próximo de eixos, então, você vê que a parte pintada em cinza, próximo dos eixos de mobilidade, então, a gente levar a moradia também de habitação de interesse social com fácil acesso ao transporte público, com fácil acesso ao trabalho, com fácil acesso aos poderes de serviço público. Viliária também, a gente, a caracterização, a gente vê o quanto a gente mantém de maciço arbóreo e eixo de mobilidade urbana. E a gente pede ao máximo para que, nessa audiência, a gente possa dialogar e trazer ao máximo o que puder melhorar e, sim, atender à lei da forma que satisfaça a todos os anseios. Agradeço. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Está, ou, doutor? por favor, secretário, pode anunciar. Sr. Presidente, só para anunciar algumas pessoas, porque não tinha chegado ainda todas as fichas de presença aqui, eu quero comunicar a presença do nosso presidente da Câmara aqui, Carmonio Bastos, nosso presidente. Obrigado pela presença, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui também Paulo Fiorita, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, também o Leandro Fogaça está por aí, grande Leandro, sempre presente o atual e o que já foi. Sr. João Macia Mortácio, presidente da Sociedade de Amigos da Campesina, Paulo Firmino Dias, diretor da Associação Residencial do Parque dos Príncipes, Luciana Pignatari, diretora de Políticas Sociais da CEPLAG, o Marcos Mesovila, agrimensor do bairro da Vila Campesina, o Murilo Guerra de Oliveira, munícipe da Associação do Parque dos Príncipes e a Valdirene Lima do Movimento Municipal da População em Situação de Rua de Osasco. Obrigado, secretário. E agora vamos convidar a doutora Ana Célia Alves de Azevedo Révelian, presidente da Comissão do Meio Ambiente da 50ª Subseção Osasco-OAB de São Paulo para fazer o uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Desculpa, naquela outra hora que eu chamei um nome aqui que não... Réveillon, né? Réveillon. Por favor, a senhora tem... Tem que dar... Abaixar um pouco aqui o microfone. Isso, abaixar bastante. Por favor, fique à vontade, tá, doutora? Muito obrigada. Eu tenho quanto tempo? Dez minutos? Dez minutos? Não sei. Pode ser. Mas vamos lá. Primeiramente, eu quero dar bom dia a todos, os presentes, as pessoas que estão nos assistindo, e agradecer também a essa Câmara por dar essa oportunidade aqui para a Comissão da UAB de estarmos falando em nome da nossa comissão, na pessoa do presidente também aqui que está presente, da nossa casa, Carmônio. Obrigada. Obrigada ao vereador Teruel, cumprimento ao Joel e todos os demais vereadores aqui presentes. Muito obrigada. E agradecer também a nossa presidente da nossa UAB, a doutora Maria José Soares Bonetti e o nosso vice-presidente doutor Darlan, por eles nos confiar essa representação da UAB aqui em nome da comissão. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento especial à doutora Maria José, a nossa presidente. E, para quem não me conhece, eu sou a Ana Célia Alves de Azevedo Riveillon, como já foi apresentado, estou como presidente da Comissão de Meio Ambiente da UAB. E a nossa missão dentro da Comissão de Meio Ambiente é sempre zelar pelo artigo 225 da Constituição. Eu sempre falo isso, zelar e garantir para que a Constituição, no artigo especial 225, ele seja, então, efetivado e implementado. E que esse artigo, para quem ainda não conhece, ele diz o seguinte, é dever de todos, poder público e sociedade, zelar e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Dito isso, o que a gente faz? E como é que a gente pode, exatamente, fazer com que essa preservação aconteça? Ela pode acontecer justamente quando nós verificamos as políticas públicas, quando nós verificamos as leis que estão sendo implementadas. Então, é por meio, então, que justifica estarmos aqui. Porque, como todo secretário, o Éder está aqui, toda a equipe, que nós já conversamos, estivemos presente, todos nós, Daniel, Juliano, André, estivemos aqui presentes, e conversamos bastante sobre essa norma. Norma que, desde nós estamos conversando, desde o plano diretor, diga-se por passagem, desde 2019, nós estamos conversando sobre essa norma. Lei de zoneamento, então, é uma das normas estruturais da cidade. E, quando nós falamos de meio ambiente, nós não estamos falando só do meio ambiente natural, nós não estamos falando só da preservação ambiental. Nós estamos falando também de meio ambiente que se refere ao meio ambiente cultural, ao meio ambiente do trabalho e ao meio ambiente urbano, que é as cidades. E é nesse ponto que nós estamos aqui para discutirmos a cidade. Então, esse é o nosso propósito. é preciso garantir que as políticas públicas e as leis efetivadas atuem e contribuem para a realização das normas para que não causem impacto ambiental de qualquer forma, e em todas as suas formas de meio ambiente. E é o que justifica a nossa presença, então, aqui novamente, para dizer isso. E essa norma, então, está diretamente ligada ao plano diretor, que, infelizmente, nós atuamos bastante, talvez o doutor Aquiles vá, eu vou compartilhar aqui o nosso tempo com o doutor Aquiles, que ele também vai falar, nós atuamos efetivamente dando diversas propostas para o nosso plano diretor, mas que, infelizmente, quando chegou nessa casa, ele foi atropelado e assoberbadamente publicado, e foi autorizado e foi publicado e foi consagrado o nosso plano diretor sem um debate, sem umas discussões que deveria ter nessa casa. Apenas duas audiências foram realizadas sem a participação das pessoas. E é por isso que isso justifica já há menos de um ano e oito meses, nós até estamos discutindo agora a revisão do plano diretor em outros artigos, porque também essa audiência de hoje é para nós tratávamos disso, dessa revisão. E, quando também nós conversamos sobre o plano diretor, nós íamos falar sobre lei de zoneamento. E aqui o secretário, juntamente com a equipe, disse o seguinte, nós vamos deixar esse trabalho para discutirmos quando é a lei de zoneamento é um outro debate. Nós vamos discutir isso aqui. Então, já de antemão, nós pedimos para que essa lei seja amplamente debatida por esta casa. Porque nós não podemos permitir que a nossa cidade, que está sendo construída, desenvolvida em todos os planos, porque o que trata a lei de zoneamento? O João André colocou muito bem aqui, o engenheiro, arquiteto, ele trouxe a lei aqui, como é que ela vai ser planejada, como é que ela vai ser efetuada. O que cuida essa norma, gente? Ela cuida de cada território do município. Ela é quem define, por exemplo, as regras relacionadas ao meio ambiente, às construções e à mobilidade, como foi bem colocado aqui em alguns pontos. Ou seja, o zoneamento busca garantir o direito das pessoas à cidade, proporcionando diversidade de uso, disponibilidade de espaços verdes, qualidade na relação com os espaços públicos e privados. Como vocês podem, então, perceber, é uma norma de grande importância para toda a cidade, para toda a população. E nós não queremos que ela seja aprovada sem que esta casa tenha um amplo debate, como eu já disse, o que aconteceu com o nosso plano diretor. Então, vejam, senhores, que hoje foi nos colocado aqui, pelo poder público, que existem diversos, que foram embasados em diversos documentos, em diversos mapas, coisa que nós não tivemos acesso e nós discutimos esses documentos, nós não tivemos acesso a nenhum documento e os mapas que foram apresentados hoje para a gente poder discutir. Foi dito aqui, agora, que esses documentos estão em caixas, disponibilizados agora. como é que a população vai sair das suas casas ou a gente mesmo vai ter condições de verificar todas essas caixas? Nós, da UAB, nós temos essa possibilidade até de fazermos, mas precisamos fazer com o tempo. A gente precisa fazer com o tempo necessário para que a gente possa analisar cada um desses relatórios, cada um desses estudos, que foi um pedido que foi feito pelo presidente aqui, presente, que nós estivemos com ele e nós pedimos, presidente, nós precisamos ver esses estudos e nós precisamos ver esses mapas. Então, isso é necessário para que a gente possa entender. Veja, a primeira minuta que foi apresentada pelo nosso plano, que nós discutimos e que a comissão apresentou várias propostas, ela tinha 132 artigos. A nova minuta que foi apresentada, ela tem mais de 160 artigos, ou seja, aumentaram mais, quase 30 artigos sem a gente saber. E mais ainda, dos poucos artigos ainda que a gente conseguiu verificar, muitos deles já estão modificados, já trouxeram. Então, é uma norma definitivamente que nós precisamos de tempos hábios, de diversas audiências públicas para nós debatermos, para que a sociedade possa debater sobre esse plano. Então, nós não podemos permitir que apenas esta e a próxima audiência pública seja já leve para ser votada. Então, o nosso pedido, principalmente, é nesse sentido. Por que? Qual é o objetivo das audiências públicas? Eu vou colocar aqui, porque isso foi mesmo o próprio conceito dado pelas pessoas que estão aqui. As audiências públicas terão o objetivo específico de apresentar e o conteúdo, receber sugestões, recomendações, críticas ou propostas sobre o objetivo integrante desse regimento, com vistas a democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular. Então, veja, como nós vamos participar de uma audiência pública, debater, trazer crítica, trazer sugestões, sem nós estarmos com estes documentos em mãos. Então, é preciso que nós tenhamos esse documento em mãos de forma hábil, de forma que nós possamos realmente criticar e não só criticar e elogiar também, porque esses estudos estiverem de acordo, nós vamos também elogiar. Nós não vamos desprezar o trabalho que certamente foram feito por profissionais, mas nós precisamos ter esses estudos. E é nesse momento que a gente faz que é de fato que esses estudos estejam mais disponíveis para nós, não em caixas dentro de gabinetes que a gente dificilmente nós teremos acesso. Nós queremos que esses estudos sejam disponibilizados de forma mais acessíveis e esses mapas também, porque nós não tivemos acesso a esses mapas e a esses estudos. Eles precisam estar de formas mais acessíveis. Então, nós vamos a São Paulo, por exemplo, quando ele foi votar o seu... Posso concluir? São Paulo, por exemplo, quando foi votar a lei de zoneamento, tiveram nada mais do que 35 audiências públicas. Então, nós precisamos ter audiências públicas, sim. E o nosso requerimento, então, que nós fazemos aqui nessa plenária, hoje é o seguinte. Nós queremos a disponibilização de forma efetiva e não em caixas dentro de um gabinete para a gente poder analisar de forma concreta esses estudos. e nós temos que ter um prazo máximo de pelo menos 60 dias para a gente poder estudar esses mapas, estudar esse planejamento todo, para a gente poder apresentar as críticas, as propostas, as emendas aos vereadores. Eu convido a toda a população e a todos que estão aqui a participar efetivamente desse trabalho, porque, veja, nós estamos trabalhando com a nossa cidade em todos os pontos. E todos vocês, vereadores que estão aqui, que querem ser reeleitos, precisam olhar para a população, precisam olhar para que esses tomem providências em relação à sua cidade, ouçam os seus bairros, ouçam a população e vejam se efetivamente eles querem isso. Então, é essa nossa audiência suficiente, tempo suficiente para nós estudarmos melhor esse plano. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, doutora. Eu gostaria agora de convidar o doutor Aquiles Lopes para fazer o uso da palavra. Por favor. Bom, bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente da sessão desse poder legislativo, que é um poder independente, é um dos três poderes da república. Infelizmente, e saúdo, aproveito para saudar os demais membros, os demais participantes dessa sessão. Infelizmente, a minha colega que me antecedeu, que é a presidente da nossa comissão do meio ambiente, a minha fala não será de alinhamento àquilo que tem sido feito pelo poder executivo e suponho eu que também não será feito pelo poder legislativo. esse poder independente da república. Está me passando a impressão de que está havendo um alinhamento dos dois poderes, porque o que está mais presente aqui é o executivo dentro do legislativo, antes mesmo dos senhores nobres vereadores analisarem aquilo que o executivo está trazendo para eles. Eu não quero sair daqui com a impressão de que o legislativo vai homologar aquilo que o executivo está lhe apresentando, como foi a impressão que nós ficamos no plano diretor. A doutora Anaceli acaba de fazer o apontamento. Mas esse é um desabafo inicial e eu quero falar de propostas, está bom? Vamos lá. O projeto de lei complementar do executivo, a lei de alinhamento, é um dos temas mais importantes para se discutir depois do plano diretor. A questão ambiental está intrinsecamente ligada à questão do alinhamento. Isso está claro, isso foi dito para nós nas discussões do plano diretor, isso foi nos garantido que poderíamos levar novamente as propostas que foram recusadas durante a fase de elaboração do plano diretor, seja perante o executivo, seja perante o legislativo. Quando nós trouxemos aqui diversas propostas e elas foram recusadas em bloco, em bloco, elas foram recusadas. vamos lá. Pontado nesse desejo de colaborar, foi que a UAB, desde 2019, como disse a nossa presidente, tem colaborado, feito sugestões ao executivo, ao legislativo, porque nosso plano diretor realmente está defasado há muito tempo. E só foi retomada a discussão depois de provocação do Ministério Público na cidade de Osasco. Então, senhores, nos dias 18, 19 e junho, ao contrário do que possa parecer, não foram audiências, não foram audiências para ouvir a população propriamente dita. O que o executivo fez foi dizer para a população, olha, nós estamos revisando a lei de zoneamento, a lei de zoneamento serve para isso, para isso, para isso. Não foi colhida uma ideia sequer, uma proposta sequer, até porque não estavam abertas. Em seguida, durante o prazo de 20 dias, eu lembro que agora há pouco foi lembrado aqui, foi mostrado, em seguida, a população pôde ter acesso à primeira minuta, que não tem nada a ver com essa segunda que está sendo disponibilizada agora, semana passada, a Câmara acaba de receber, olha que interessante, a Câmara Municipal de Osasco recebeu semana passada a minuta, e ela já está discutindo um tema tão profundo e tão sério como esse, tão sério como este. Eu quero saber, os senhores vereadores, os senhores estão se sentindo maduros, não aquele da Venezuela, vocês estão se sentindo maduros para votar uma lei tão importante para a nossa cidade? É isso que vocês estão passando o recado aqui? Se for isso, eu estou absolutamente envergonhado como representante da UAB, mas principalmente como cidadão. quanto é que vocês gastam, quanto é que vocês recebem por mês para estudar? Poder Legislativo é para legislar, não é para homologar projeto do Poder Executivo. Sinceramente, foi isso que aconteceu no plano diretor e está sinalizando que vai acontecer de novo. Não é possível que a gente vá assistir tudo isso calmamente. a UAB não vai assistir isso calmamente. Desculpe, eu estou um pouquinho inflamado, mas tem algo que está me incomodando muito. Quando a gente está incomodado, a gente tem que falar. Não é isso, vereador Batista, o senhor foi o primeiro a receber a UAB aqui. Trouxemos propostas, pensando no meio ambiente, estamos dizendo a população está envelhecendo, é óbvio que está envelhecendo, não é só Osasco, o mundo inteiro. Que propostas concretas vocês estão planejando para o futuro? Que estudos foram estes que foram feitos? Doutora Célia, bem disse. Ah, nós temos estudos. No mês de julho, nós entregamos pela UAB um pedido. Não é isso, CEPLAG? Não é isso, senhores secretários? Queremos ter acesso a esses estudos para nós podermos... Ah, a UAB entende de urbanismo? Não, não entende. Nós vamos pedir ajuda. Ah, mas vocês não acreditam no poder executivo? Não, não é questão de acreditar ou deixar de acreditar. A questão é, por imposição legal, a participação popular e a participação da sociedade civil deve existir numa lei como essa. Nós não estamos aqui pedindo favores para vocês, nós estamos aqui dizendo, a participação da sociedade civil é condição de validade para essa lei. E o que foi que o executivo fez com o pedido da UAB? Nada, absolutamente nada. Nós respeitamos também a UAB. Desculpe a palavra desrespeito, porque está me parecendo que foi isso. Não tivemos acesso, está protocolado, o presidente Carmoni acabou de nos receber semana passada, vocês fizeram um protocolo junto ao executivo, pedindo acesso a estudos? É óbvio, me mande isso. Não é isso, presidente? O senhor acabou de ouvir aqui que os estudos estão encaixotados. Os estudos estão encaixotados. Mas, espera aí, alguém tem alguma objeção em ir lá pegar as caixas e escanear? Se me der tempo, eu escaneio. Eu vou ficar lá dia e noite, vou suspender meu trabalho, porque eu sou advogado e trabalho, é voluntário meu trabalho para a UAB. Eu vou suspender meu trabalho remunerado e vou escanear e vou distribuir para a população? Ou vou pedir acesso aos engenheiros de arquitetos que tem alguns que estão dando suporte para a gente? Então, senhores vereadores, não me façam passar vergonha. A instituição UAB está com vontade, está com todo o interesse de colaborar, seja no executivo, seja no legislativo, e não me está parecendo que está acontecendo isso aqui. Está me parecendo que está havendo um alinhamento, um alinhamento. Ah, e alinhamento é ruim? Não, necessariamente. Eu gostaria de estar aqui falando de forma alinhada com todos vocês. parabéns, executivo, parabéns, legislativo. Nós vamos votar essa lei de alinhamento rapidamente, porque ela é ótima, ela é muito boa. Mas não é isso que a gente está vendo, não é isso que a gente está tendo acesso. aliás, quem é que consegue estudar uma lei em menos de uma semana? Os senhores conseguem, os senhores vereadores? Os assessores de vocês estão preparados para dizer que essa lei é boa? São caixas e caixas de estudos, e vocês não terão contato com ele. Ou vocês vão colocar isso em votação e vão aprovar? Para fazer como estou fazendo agora. A Anaceli acabou de chamar a atenção. Menos de sete meses depois, já estão alterando o plano de diretor. Ah, quer dizer que o legislativo não pode alterar o seu próprio plano de diretor? Claro que pode. Quem é que está duvidando da competência do poder legislativo? Mas esse plano de diretor foi aprovado às pressas sem estudo dos senhores, senhores vereadores. Vocês estudaram o plano de diretor? Por que é que vocês estão aprovando uma mudança agora? Não sei se é boa, não sei se é ruim também, não sei, não tive tempo de ver. Eu gostaria de até estudar, pegar a opinião dos técnicos. O papel da OAB não é ser arquiteto, não é ser engenheiro. O papel da OAB é dizer está em conformidade, teve participação. Então, duas palavras-chave. Transparência, transparência na gestão do dinheiro público, do recurso público. Publicidade, publicidade. Dois princípios da nossa Constituição que não estão sendo observados. Não estão mesmo. Não há que ter vergonha de dizer isso. Esses dois poderes não estão. E, novamente, nós vamos chamar o terceiro poder para dizer diga para aqueles dois que eles não estão respeitando legalidade, publicidade e transparência. É um absurdo a gente ficar toda hora levando para o judiciário aquilo que os dois poderiam. O OAB, venha colaborar com a gente. Olha o que está sendo dito aqui. O OAB, vá consultar nossas caixas. Estou sabendo agora que tem estudo, tá, gente? Acabei de ser surpreso. Desculpa a minha inflamação, mas eu acabei de saber que tem estudo, que o estudo está disponibilizado. Está parecendo que o meu papel é ridículo. Eu deveria saber, não deveria? Se eu estou envolvido com esse tema desde 2019, coordenado pela doutora Anacélia, por que é que nós não sabemos desses estudos? Por que é que nós não temos acesso a esse estudo? Então, vamos lá. Mesmo no escuro, mesmo sem saber de estudo, vocês vão perguntar, o que é que o OAB fez? Fez alguma sugestão? Fizemos, sim. Não é isso, doutora Anacélia? 33 sugestões para o zoneamento de Osasco, pensando no meio ambiente equilibrado, que a doutora Anacélia acabou de dizer. Ah, e aí? As 33? Vocês tiveram resposta? Cinco foram, aquelas mais simplesinhas, cinco foram acolhidas. E as outras? Não sabemos. Alguém sabe aqui? Eu não sei. Sabe, doutora Anacélia? Não sei. Publicidade, transparência. Estamos levando a sério. Osasco leva a sério. Publicidade e transparência. Não é isso? Então, vamos lá. 33 sugestões para o zoneamento, 37 para o Código de Obras. Desculpe, senhores, eu vou pedir um pouquinho de tempo a mais e paciência dos senhores. 37 artigos para o Código de Obras. Alguém viu falar de Código de Obras aqui? Eles soltaram. Vamos revisar o Código de Obras. Nós corremos feito louco, pedimos ajuda, trabalhamos no final de semana, abrimos mão. Reclamação da esposa. Você só pensa no meio ambiente, no zoneamento de Osasco? Está querendo separação. Será que ela tem razão? Será que o Executivo e o Legislativo vão provocar o fim do casamento porque só pensa em zoneamento no melhor sentido que a palavra possa ter? e o Código de Obras? Não. Então, o nosso pedido, em breve resumo, é suspendam os debates, senhores vereadores, a não ser que os senhores estivessem em perfeito alinhamento com o Executivo e vocês forem antecipadamente estudar essa lei e aí vocês estão satisfeitos. Tudo que está nessa lei, embora você, população, não saiba, embora você não, não saiba, nós do Legislativo sabemos. então, suspendam os debates, suspendam as discussões e abram a caixa preta desses estudos. O que é que esses estudos estão dizendo que a gente não pode saber? Será que o estudo está dizendo, Prefeitura, cuide melhor da permeabilidade, Prefeitura, não autorize a levantar prédios mais altos antes de ter estudo o que esse impacto vai gerar no trânsito, o que esse impacto vai gerar na qualidade de vida, meio ambiente, lembrado pela doutora Anacélia, qualidade de vida, meio ambiente não é árvore, gente. Então, aqui eu encerro em nome da UAB, mais uma vez agradecendo a nossa presidente, ao nosso vice-presidente e peço novamente uma desculpa pelo desabafo, mas eu não poderia deixar de dizer isso. Não estamos sendo republicanos, não estamos sendo transparentes, não está havendo a devida publicidade. Eu acabo de descobrir aqui que existem estudos encaixotados e que, se a gente quiser ter acesso, vamos lá. É isso, população, vamos marcar uma passeata para ir lá ter acesso aos estudos? É óbvio que não, nada disso que a gente quer, a gente quer colaborar, a UAB quer participar desse processo porque ela tem esse direito, está na Constituição e nós estamos aqui, mais uma vez, fazendo nosso trabalho voluntário. Obrigado a todos, desculpe o desabafo, mas, às vezes, é preciso, viu, Joel? Às vezes, é preciso, viu, presidente Carmonio, a quem, mais uma vez, eu agradeço, porque nos recebeu ainda essa semana e nos garantiu o direito de fala e o direito também de ouvirmos. Eu ouvi e espero obter as respostas ainda hoje, se for possível. Obrigado. Obrigado, doutor Aquila. Coloca a tribuna à disposição dos vereadores, inscrito para fazer uso da palavra. Vereador Delbo Teruel. Sr. Presidente, o nome do vereador Joel, presidente Carmonio Bastos, presidente dessa casa, saudar aqui a todos os presentes, todos os responsáveis pelo planejamento da nossa cidade, em nome do Daniel Calhios, cumprimentar a todos aqui, Juliano, André, enfim. Eu vi aqui atentamente os depoimentos que foram feitos nessa casa. E eu quero lamentar tanto a fala da doutora Anacélia quanto a doutora Aquiles com relação ao legislativo dessa cidade. Nós aqui somos pessoas de responsabilidade. Nós aqui somos eleitos pelo povo. E, aliás, aproveitar que nós estamos em um período eleitoral e pedir para a OAB, então, analisar bem e ajudar na eleição dos próximos vereadores. Porque aqui nós fazemos um trabalho sério nessa casa. Ninguém aqui está brincando. Não dá para vir aqui e falar que teve aqui a votação do plano diretor sem nenhuma participação das pessoas, que o plano diretor foi atropelado, que nós fomos assoberbados aqui na hora de votar um plano diretor. Nós tivemos mais de nove audiências públicas por parte do Poder Executivo e mais duas audiências públicas por parte da Câmara Municipal. E, se nós precisarmos, presidente Carmonio, queria sugerir aqui que, se a gente, se os debates não forem suficientes, que se façam três, quatro, dez debates aqui na Câmara Municipal, porque aqui, é a casa do povo, é da democracia. Aqui nós ouvimos todo mundo. Aqui ninguém vem aqui, não, para empurrar nada de goela abaixo. E eu quero dizer uma coisa, eu ouvi as falas aqui, acho que, com todo o respeito, vocês precisam estudar o que está acontecendo. Não dá para vir aqui e falar que os serviços não estão sendo disponibilizados, os estudos, que estão em caixas dentro de gabinete. Me desculpe, nós estamos em um mundo digital e, quando se fala em caixas, são caixas em nuvens, em arquivos, que são só necessariamente baixar para poder estudar e saber o que é. Ninguém aqui está carregando caixa de papelão, pelo amor de Deus. Nós estamos em um outro momento. Está certo? Então, não dá para falar isso e a gente pode falar aqui, só um minuto, eu espero o respeito que eu ouvi atentamente as falas. Eu quero dizer aqui o seguinte, todos esses serviços estão sendo disponibilizados no site Urbanos. Está certo? E não pode ser feito efetivamente antes do projeto estar pronto. Isso tudo está sendo estudado e, ao término da lei, vai ser colocado para que todos possam tomar conhecimento. E só para lembrar, nós estamos discutindo aqui hoje, nós estamos discutindo isso aqui pela primeira vez hoje. Ninguém vai votar nenhum zoneamento aqui hoje. Não estou entendendo. Está certo? Então, isso tem tempo para ser votado. Nós vamos discutir. tudo vai passar por essa casa com muita responsabilidade, como sempre passou. Então, é difícil a gente estar sentado ali ouvindo esses absurdos. Eu estou aqui a relação de mais de 50 pontos, de mais de 50 pontos de faixas e de avisos que foram colocados na cidade para se participar da audiência pública. Nós estamos aqui hoje, num sábado, às 10 horas da manhã, aberto ao público da cidade. As pessoas que quiserem vir aqui, as portas estão abertas. Aqui é a Casa do Povo. Então, pode vir aqui e discutir o que vai ser votado, como a gente faz aqui durante todas as sessões dessa casa. Então, só ressaltar, as caixas são arquivos densos que estão nas nuvens, gente. Pelo amor de Deus, é só acessar. Está certo? A partir do momento, não está disponível porque a lei precisa ser discutida, porque não pode ter interesse particular durante a discussão da lei. A hora nós estamos fazendo aqui, as audiências públicas para a gente discutir, gente, pelo amor de Deus. Está certo? Então, eu quero dizer, senhor Aquiles, que aqui nós temos alinhamento, sim, para as coisas boas da cidade. Trabalhamos em conjunto e todos aqui colocam as suas opiniões. Ninguém aqui é subveniente a ninguém e ninguém aqui é despachante de ninguém. Aqui as coisas são discutidas e essa Câmara Municipal merece respeito. Se alguém quiser vir aqui nessa tribuna e falar com o vereador, que saia candidato e venha aqui. Tenha coragem para a roupa e pedir voto e venha sentar aqui. Está certo? Então, o que a gente precisa entender e ter a responsabilidade é que nós estamos aqui discutindo tudo. Está certo? As propostas que foram feitas pela OAB no plano diretor, todas elas foram publicadas as respostas no IOMO, com pareceres técnicos da prefeitura. Todas elas. Elas foram recusadas e publicadas no IOMO. E quem não sabe o que é IOMO, é porque realmente não está a par do que acontece na cidade. Está certo? Então, e as propostas agora, as novas propostas da OAB foram discutidas ponto a ponto e a OAB foi chamada e sabe do que está acontecendo. Está certo? A OAB sabe disso. Não, senhor, não, eu sou representante, eu estou explicando aqui porque a sua fala foi errada, a sua fala foi errada. Então, eu estou falando aqui, senhor Aquiles, com todo o respeito e eu respeitei o senhor quando o senhor falou, quando o senhor veio aqui falar besteira a respeito dos senhores vereadores. Está certo? Aqui nós trabalhamos de forma séria, aqui tudo é discutido, aqui não tem brincadeira. Está certo? Nós ouvimos situação, ouvimos oposição e tudo aqui é muito bem discutido. Não dá para... Nós estamos aqui iniciando os debates da lei de zoneamento e as pessoas vêm aqui pedir para suspender os debates e suspender as discussões. Não dá para entender, não é? Nós estamos abrindo a casa para que isso efetivamente aconteça. Então, gente, eu quero dizer a vocês que aqui, tudo aqui é feito com muita responsabilidade, tudo aqui é feito com muita organização. está certo? Volto a falar com o presidente, se precisar fazer uma, duas, três, dez audiências, que se faça. Vamos ouvir. Está certo? Estamos aqui, nós todos estamos aqui para isso mesmo. Agora, nós não podemos chegar aqui e ouvir falar a respeito da Câmara Municipal que é feito no atropelo, que é feito na soberba. nada que acontece assim. Tudo aqui é muito discutido e muito analisado. O projeto chegou, olha só, o projeto chegou nessa casa e nós já tomamos, o presidente já tomou as medidas necessárias para começar as discussões. Está todo mundo apavorado, achando que vai ser votado hoje o projeto de zoninhamento. Até, presidente, parabéns pela atitude de vossa excelência que poderia muito bem segurar o projeto, esperar passar a eleição para começar a discutir isso. E nós estamos aqui se colocando à disposição para iniciar as conversas e os debates a respeito do planejamento da nossa cidade. Está certo? Então, não tem que passar o carro na frente dos bois. as coisas vão acontecer de forma natural. Tudo que se tiver de proposta vai ser ouvido. Tudo que tiver que ser discutido vai ser discutido. E todos nós aqui, reforço, senhor presidente, todos nós aqui temos muita responsabilidade em tudo que nós fazemos. Essa casa de lei não está aqui brincando. Está certo? São homens e mulheres que foram eleitas pela população e que estão aqui trabalhando pela nossa cidade. Está certo? Trabalhando de forma justa e de forma coerente. Coisa que já não aconteceu em outros mandatos. Coisa que já não aconteceu em outros mandatos. E, aliás, nós estamos fazendo um plano diretor, que já está muito atrasado. Na verdade, e está saindo agora neste mandato. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente. Me coloco à disposição para qualquer esclarecimento de dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Delbo Teruel. Convido agora a vereadora Juliana Altivoz para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e todos. Peço primeiro desculpas pelo atraso. Não pude acompanhar a primeira parte, mas tenho acompanhado de perto, desde o ano passado, uma discussão mais aprofundada sobre o plano diretor e também a lei de zoneamento que nós estávamos ansiosos para receber e que nós recebemos na última terça-feira. Todos os vereadores recebemos juntos o projeto online, digitalizado, preto e branco, que dificulta um pouco o estudo aprofundado de cada região. E até solicitei já para que fosse entregue uma cópia colorida, porque a gente precisa entender as nuances, tem muitas nuances de cores nos mapas, e que isso pode dificultar um pouco a interpretação dos dados, enfim. Mas não podia deixar de passar por aqui para dizer algumas coisas referentes aos nossos estudos do plano diretor que ainda se encontram pendentes, pensando que a gente está pensando em uma cidade que hoje é a referência nacional também de poluição do ar. Osasco é a segunda cidade mais poluída. A gente precisa de um plano de arborização sério, seríssimo. A gente precisa pensar transporte, que seja elétrico, que seja de uma outra forma sustentável. A gente precisa pensar placas solares nos prédios públicos. A gente precisa pensar em diversas tecnologias. e Osasco se gaba tanto de ser a cidade da tecnologia e não implanta isso pensando que o nosso futuro é tenebroso. Nós estamos vivendo a maior crise climática do mundo, nós estamos correndo risco de extinção de diversos animais, da diversidade da nossa mata no Brasil, e Osasco ainda não apresentou, de fato, um plano efetivo para isso. Eu acredito muito no trabalho técnico, e eu já pude falar isso algumas vezes aqui, que a CEPLAG determina e faz um trabalho muito bom técnico de fazer os planos. Mas nós temos planos que, desde 2016, não saem do papel, eles só são lindos planos, muito bem elaborados, mas que não saem do papel, que tem a ver, por exemplo, com saneamento básico, de contenção das enchentes. E eu sou uma pessoa que vou pensar no meio ambiente como um tolo, eu sou contra, por exemplo, a gente fazer um plano de canalização de rio. porque a gente resolve um problema pontual, mas gera um futuro a longo prazo muito maior. A gente só está atendendo hoje necessidades básicas do momento. E a gente precisa pensar numa cidade do futuro, futuro, com todas as letras, e não fututro, uma cidade do futuro que corresponda com tudo que a gente vem passando na realidade. E a realidade é, o BS cheio de gente passando problemas respiratórios, a COVID voltando, MOCA e POX, M-POX, como é chamado agora. Aí também, a gente também tem vários números dessa doença se espalhando, e isso é um problema também sanitário que a gente tem que corrigir pensando no meio ambiente. E o meio ambiente precisa ser prioridade dentro do plano de zoneamento. Precisa ser pensado como a gente melhora a mobilidade da nossa cidade. Durante a discussão do plano diretor, várias perguntas que nós trouxemos foram faladas assim, é zoneamento, é código de obras. E a gente vem aqui de novo, a gente apresentou, se não me engano, 31 emendas ao plano diretor, que a gente foi construindo ao longo de bastante tempo, de estudo, planejamento, e os que não entraram, nenhum, claro, até porque a gente não participa de nenhuma negociata com o governo para poder apresentar o que é melhor para a cidade, e a gente precisa que isso seja uma coisa boa para a população, e não para mim, enquanto uma agente política que vem aqui na tribuna defender alguma coisa. Eu não estou defendendo só o que é meu. e não vou usar essa tribuna também para fazer algum tipo de colocação relacionada ao líder do governo, porque o papel dele é defender o plano político do governo. O governo fala para ele assim, vai lá e defende. Ele vai lá de forma muito obediente e defende. Eu estou aqui para pensar num plano que a população quer para o nosso futuro. A gente precisa defender isso, e não um lado do governo que tem um projeto. Tem um projeto nítido, e a gente está acompanhando isso. Foram quatro anos de denúncia e que a gente não vê passar um plano sério de arborização. Até a compensação ambiental, quando acontecem cortes de árvores na cidade, é feito, e eu lamento que tenha sido feito dessa forma, debaixo do pontilhão. A Eco mesmo colocou diversas árvores debaixo do pontilhão. Gente, a gente está falando de um plano sério de arborização. Não é só plantar por plantar árvore. Eu já ouvi de engenheiro aqui do Executivo de que, não, árvore nova é boa para o ar. Gente, são árvores que têm até, tem árvores centenárias em Osasco sendo cortadas, retiradas de um lugar importante, de rota de pássaros importantes. Eu me sinto, às vezes, muito solitária para chegar nessa casa e defender o futuro que eu quero, não só para mim, para minhas filhas que ainda moram na cidade, vivem aqui, mas para cada um da gente. A gente vai envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Eu espero envelhecer com saúde na cidade que eu escolhi para morar a minha vida inteira. Eu espero ver cada um de vocês aqui com saúde. Eu não espero ver vocês mal. Não quero. Por mais que a gente tenha divergências políticas, eu não quero ver você morrendo na mesa de um hospital porque ele faltou ar. E é isso. A gente tem que pensar a cidade. E eu acho que esse projeto, por mais que a gente não tenha conseguido ainda ler tudo, porque realmente chegou na terça-feira, e é humanamente impossível você ler um projeto com qualidade, fazer apontamento, chegar aqui e trazer questionamento, se a gente teve acesso há pouco tempo, pouquíssimo tempo. E olha que a gente curte estudar naquele gabinete. E a gente não conseguiu avaliar todas as nuances. Então, eu sugiro, para além de fazer aqui algumas colocações, eu sugiro que a gente amplie, enquanto Câmara Municipal, a gente fez durante um bom tempo, aí o Câmara no bairro, de que a gente faça um específico para discutir essas questões que vão ser colocadas e discutidas para agora, nesse momento tão difícil nosso, que é a relação ao meio ambiente, enfim, que a gente precisa aprofundar e colocar isso para rodar na cidade, e não apenas fazer ações protocolares. E o que eu vejo, e aí é uma opinião muito sincera, e aqui quero me solidarizar com todas as pessoas que estão aqui representando a OAB, porque eu acho que também a gente tem que ter respeito na hora de falar aqui com quem também quer o bem da cidade. a gente não pode vir aqui e desrespeitar quem está visitando e trazendo as propostas. A gente tem que ter a cabeça do papel responsável que a gente tem nessa casa legislativa, inclusive com prazos. A gente não pode fazer uma audiência pública protocolar. Que bom que tem gente hoje participando dessa audiência, mas a gente quer mais. Não dá para escutar só algumas parcelas da sociedade. A gente tem que escutar os estudantes da Unifesp, por exemplo, que estão passando por um problemaço lá de assalto, de problema de ônibus, eu fui lá conversar com o pessoal da CMTO, falaram assim, já tem ônibus. A gente ficou na porta da faculdade contando os ônibus e realmente não foi feito o que foi colocado e não tem no mapa realmente. Então, assim, isso é desrespeito também com quem mora lá no Quitaúna. É um desrespeito com quem acredita nisso tudo, que está sendo colocado lá bonito no telão. É um desrespeito. Então, a gente precisa discutir, porque a gente não leva para a universidade a discussão, já que também são cabeças pensantes que podem ajudar e estão vivendo a realidade lá. Vamos procurar as pessoas. As pessoas têm dificuldade de chegar no céu, porque é um prédio público. Vamos fazer parceria com a Anhanguera, que tem muito de Osasquense estudando lá, diferente da Unifesp, porque ela tem um público majoritário de São Paulo. Mas vamos discutir onde o povo está. Vamos pensar em lugares que são óbvios que as pessoas estejam lá. É óbvio que o AUBS, o pronto-socorro, vai estar lotado. Por que a gente não tem alguém ali perguntando para as pessoas as coisas? E não perguntas que são subjetivas e impróprias para a pessoa se destruir se ali é bom para ela ou não. O que a consulta pública trouxe para a gente foram perguntas extremamente subjetivas. Ali não tinha um espaço de diálogo real. E é isso que a gente aponta e que o Tribunal de Contas depois aponta para vocês e que não é levado em consideração. Porque, se é para fazer de conta que a gente está fazendo um trabalho, a gente faz de conta. Mas avisa a população para a população não se sentir enganada com isso. Porque é isso. Consulta pública de verdade, ela é feita de verdade. Então, a gente tem que colocar a mão na massa, pensar. A gente já tem falado sobre transparência, sobre atuação nas cidades. Mas eu acredito muito que a gente tem que pensar aqui em como atingir mais as pessoas. Faixa não atinge pessoas, gente. Desculpe. Faixa não é tudo. A gente não pode fazer dessa forma. Vamos entregar panfleto, vamos discutir com as pessoas na porta das escolas. Conversa com as pessoas na porta das escolas. Tem um monte de mãe, pai, que vai levar a criança na porta das EMEIs, dialogar ali. Tem pessoas dialogando. Ah, mas a gente não tem... Nossa, estou vendo que tem tanto comissionado na prefeitura, não dá para colocar a galera para trabalhar, para fazer o trabalho que a gente precisa mesmo? Tem um montão. Não estou falando dos técnicos, já fazem um baita trabalho e tem que fazer um trabalho técnico mesmo. Mas tem um monte de comissionado que hoje está só liberado para fazer campanha. E é isso, para no final de semana passar o final de semana sendo obrigado a ir para fazer campanha. E isso é péssimo. A gente está deixando de pensar na cidade de verdade, de fazer o real e o próprio do que precisa ser feito para fazer campanha. e a gente tem que dividir as coisas, gente. Todo mundo aqui sabe, não vamos ser hipócritas, que estamos em campanha. Todos estamos. Mas a gente precisa fazer pela nossa cidade algo real e não uma fake news que circula no TikTok, no Instagram, nas redes sociais como uma cidade do futuro, como uma cidade da tecnologia, que não consegue integrar essas coisas para fazer o bem real para a população e para quem precisa. Para chegar a informação onde tem que chegar, para o ônibus chegar onde tem que chegar, para o saneamento básico chegar, lá, sei lá, no Santa Rita, chegar realmente nas periferias. E a gente precisa pensar que a nossa cidade está em desequilíbrio. Ela está em desequilíbrio. E eu não quero viver numa cidade desequilibrada, eu quero viver numa cidade com ar puro, eu quero viver numa cidade em que a gente tenha o orgulho de bater a mão no peito e falar que é mozasco. É assim que eu quero viver. E eu vou esperar zerar ali o negócio. Faltam cinco, quatro, três, dois, um, só para dizer que eu usei todo o tempo da tribuna. Obrigada, gente. Obrigada, vereadora Juliana da Autivoz. Eu convido agora o presidente Carmônio Basto para fazer uso da palavra. A tribuna está inteira à disposição. bom dia a todos. Vou ser bem breve aqui, saudar a mesa aqui, meu presidente Joel, toda a parte técnica, representante da UB, população, os vereadores. Eu vou ser bem breve aqui, eu só vou usar a fala hoje, porque foi citada a presidência aqui e foi citada também os vereadores. Eu vou fazer uma explanação rápida. O plano diretor, e até algumas pessoas ficaram meio de rosto torcido quando eu usei essa tribuna e direcionei para a Juliana, a vereadora Juliana e mais uma entidade, e que eu estava falando direto para essas pessoas, porque são as pessoas que, de fato, se interessaram pelo plano diretor. O plano diretor teve em as audiências que você poderia pegar a primeira foto e trocar as carinhas, porque são elas mesmas. Então, hipocrisia pura falar que tem interesse público ou da sociedade civil, a não ser da UAB ou de mais uma ou duas entidades. Aqui falou a vereadora Juliana, o modelo de faixa não é adequado, não é legal, então vamos. Nós passamos pelo plano diretor, agora zoneamento, e não tivemos a ideia de planfetar. Então, vamos. Aqui eu quero parabenizar a UAB, por alguns apontamentos, divergência, mas está sempre lutando, e aí eu volto no plano diretor. Eu tive uma reunião com o prefeito para ouvir, para entender as demandas da UAB antes da votação, e aí o prefeito me falou que tinha recebido a UAB. Tinha dez apontamentos, atendeu seis, dois eram impossíveis e dois estavam analisando. E aqui eu volto pegar a fala da vereadora Juliana, onde fala do trabalho de excelência, da CEPLAG, de todo departamento técnico. Então, provavelmente o prefeito estava certo ou ele estava certo. Pelo atendimento a seis, as duas impossíveis e as duas estavam analisando. E aí eu volto agora. O André, só uma perguntinha. Os apontamentos da UAB tiveram devolutiva? tiveram no momento, a gente fez duas reuniões com eles e eles entregaram todos os apontamentos deles, fizemos uma nova reunião, lemos todos os apontamentos e justificamos o que seria acatado, o que não seria, o que já estava no plano e quais eram as ideias. Então, justificaram, Bob? Então, mais uma vez, eu fui pego do seu prédio. Ah, tá. Mais de quatro horas de ano. Tá. Então, o que... Então, é... Ô, Ana, você sabe o carinho, o respeito que eu tenho para você, até eu... Não, 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 só falando. Só, e autodenomino a mulher do meio ambiente. Agora, aqui a prova, vou pegar, voltar na fala da Juliana, a capacidade técnica desses profissionais de fazer esse apontamento. Então, 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 provavelmente, o que foi atendido era aquele que era possível. O que não foi atendido era aquele que talvez impossível. E aí, eu vou pegar a fala do doutor Aquiles. Doutor, essa casa tem responsabilidade. Os vereadores que estão aqui têm responsabilidade. Quando o doutor cita aqui que, pelas palavras, é um puxadinho do executivo, não, não é um puxadinho do executivo. Aqui tem responsabilidade. Aqui nós falamos sobre o estúdio e o estudo técnico e a nossa procuradoria apontou no relatório e sem o estudo técnico não terá votação. Então, aqui não é um puxadinho do governo. São formados por vereadores e vereadoras responsáveis, mas também não somos... É humanamente possível ficar discutindo aqui o mesmo tema, 60 reuniões e a mesma coisa, as mesmas pessoas, nada novo, nada novo. E aqui, conforme o compromisso assumido naquela reunião com a OAB, com uma entidade do Campesini, se não tiver o estudo técnico, não terá votado. Já apontou a procuradoria que nós temos responsabilidade, como citou o vereador Delvio, se necessitar da terceira, da quarta, da quinta, da seita, audiência pública, vamos fazer. só que tem que fazer coisas produtivas, não adianta ficarmos aqui falando, falando, falando e não ir adiante. Também vamos fazer, cobrir agora do Daniel Calió, uma audiência pública para HNS, HIS, que eu acho que é importante. Só que, como citou o vereador Delvio Teruel, não é só dia de audiências públicas. A sociedade civil, o cidadão osasquense, a OAB, as portas aqui estão abertas. Agora, eu até citei na reunião com a OAB que não só a OAB, outras entidades vão lá, conversam com o governo, alinham o que é atendido, o que não é atendido, só que, quando sobra para o Executivo, tudo zera. E não é bem assim. O que foi construído com o Executivo tem que ter validade nos alinhamentos que teve lá para trazer aqui para o Legislativo. E aqui eu vou dizer, novamente, não é puxadinho do Executivo. Temos alinhamento, temos parceria, o que é bom é votado e aprovado, o que não é bom é apontado, é discutido, é reprovado, como foi o zoneamento sem o estúdio. O estudo técnico agora é necessidade, eu acho que o presidente da CCJ, Joel, você que, V. Exª, encaminhou para a nossa procuradoria, não é isso? Exatamente. Então, já tem um parecer contrário à forma que está lá. Já tem apontamento dessa casa, pela sua procuradoria. Então, aqui, os técnicos aí, o André, o Calió, já vai providenciando toda essa... Dizem que está numa caixa, mais a caixa do que mesmo, vereador Delves? Caixa digital. Ah, está, a caixa digital. Então, precisamos desse material fazer parte do processo e do projeto de zoneamento. E aqui, eu vou falar mais uma vez. Essa Câmara de Vereadores sabe do seu tamanho, da sua responsabilidade. E aí, a minha fala desde o início do plano diretor, só que eu não vou ouvir nenhuma entidade, nem um cidadão, quando ele vem falar na questão individual. Eu discuto Osasco lá, porque hoje se fala muito no golfe. Só que será que quem está discutindo o golfe sabe que se existe o morto-socorro, o limite? Então, eu não vou sentar aqui para discutir um zoneamento ou um plano diretor só pensando no golfe, na Campesina e no São Francisco. Eu quero discutir Osasco. 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 Eu respeito as colocações do senhor, mas não é isso que eu tenho ouvido. Eu tenho recebido pessoas para falar, para falar. Não, então, vocês acabaram de falar que está em uma caixa embaixo da mesa do secretário Eder. E não é bem isso. que está conversando no seu gabinete e eu fui negado. Não tem acesso. É verdade isso que foi. Não tem? Ninguém tem acesso? Não. Cinco vezes. Por favor, por favor, por favor. Não foram recebidos, a OBE não foi recebida, é uma entidade que foi recebida pelo... Ah, tá. Alô, alô, vereador. Então, doutora, por favor, por favor. Então, mas como que eu ia ouvir se eu não tinha nem... Eu não tinha... Aqui nós estamos falando de um projeto, de um processo. Você ia... Eu ia receber para você para falar sobre um zoneamento? Que eu não tinha nem a minuto. Eu não tinha nem a minuta. Eu não tinha a minuta. Não pode receber o porém, senhor? É lógico que eu posso. É lógico que eu... O seu gabinete me bloqueou em todos os seus redes sociais. Porque eu não queria que eu ouvir. Essa é uma realidade. Então, eu vou lhe responder. Tem mensagem que você marcou e deixou esperando. Lá, eu provo. Se você quiser, eu provo. Você marcou com a minha secretária e deixou esperando. Então, para vereador, o tempo é muito importante. Os previstas acontecem. Ah, então você fala que eu não recebi. Você avisou. Então, nós estamos discutindo, nós estamos discutindo o zoneamento. Então, todo munícipe é recebido, todo munícipe. Só que eu tenho responsabilidade. Por favor, por favor, deixa o presidente terminar. Só uma pergunta, só uma pergunta. Você marcou uma agenda comigo? Não, você marcou, você compareceu, você compareceu. tem o cancelamento e tem que marcar depois. Se bloquear, vou mostrar a ordem. Então, vamos seguir. OAB, tudo aquilo que foi acordado na reunião vai ser cumprido. Só que nós temos que ser bem produtivo. tudo, o estudo técnico tem que estar no projeto. A procuradoria já fez o parecer contrário, porque não tem o estudo técnico. Vai ter, vamos fazer a próxima dia 5, se precisar, vamos fazer outra, se precisar, vamos fazer outra, vamos discutir o zoneamento, vamos discutir a cidade de Osasco. Só que, lembrando, esses vereadores aqui têm compromisso com a cidade de Osasco. e não é puxadinho do Executivo. Mas, como citou o vereador Del Biteruel, nós temos alinhamento, sim, com o governo, porque é um governo que produz, é um governo que tem 85% de aprovação. Então, a população não é tão burra assim. Só que nós não podemos ficar se pautando e aqui não está presente, mas o doutor Darlan, o próprio doutor Darlan, na nossa reunião, parabenizou o zoneamento, falou que a questão de ajuste, de falas, de palavras. Então, significa que o zoneamento, parabéns, André, e toda a sua equipe, significa que o zoneamento está bem elaborado. Só faltamos fazer alguns ajustes e ver a questão do estudo técnico, também, que eu concordei com a AB e que o vereador Delbio, líder do governo, já se colocou aqui de duas, três, quatro, cinco, seis reuniões produtivas, audiências públicas produtivas, e essa casa aqui vai discutir o tema. E aí, a nossa urgência, como citou, se fosse para fazer politicagem, um tema tão delicado que é o zoneamento, nós não estaríamos discutindo o período eleitoral, deixava passar as eleições, o que ia acontecer, e aí iríamos discutir. E aqui, novamente, meu gabinete está aberto para discutir o zoneamento, o código de obra, com pessoas interessadas que estão, desde o início, discutindo a cidade de Osasco. Obrigado a todos, tenham todos um ótimo final de semana. Obrigado, presidente. Eu gostaria de deixar a tribuna inteira à disposição para o Juliano Duarte, secretário executivo. por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela palavra, presidente. Saudar todos os presentes na mesa, os vereadores, secretários, a todas as pessoas. Eu acho que é um processo importante. Eu acho que o debate só qualifica, eu sempre falo isso para a doutora, que o debate só qualifica esse processo, é importante a gente discutir. Mas eu fico triste que é um assunto tão denso que a gente discute somente sobre um tema, o meio ambiente. A gente não fala do adensamento urbano, a gente não fala do déficit habitacional que nós temos na cidade, do quanto de habitações de interesse social que nós precisamos construir para poder atender a população que mais precisa. Então, realmente, a gente precisa ampliar o debate e com novos temas. Acho que o tema meio ambiente foi bem discutido, bem debatido, tivemos diversas reuniões com a própria OAB. É importante falar que a gente tem uma lei hoje que está completando 46 anos sem ser revisada. E é óbvio que a gente tem um gap, a gente tem uma defasagem absurda daquilo que seria o ideal para a cidade e aquilo que dá para ser feito. Então, a gente foi muito realista e foi muito coerente com o desenvolvimento dessa lei, por isso eu defendo tanto, inclusive, parabéns a toda a equipe técnica. Obrigado, André, obrigado a todo o time da CEPLAG. Às vezes, a gente escuta algumas coisas e é importante a gente ter sabedoria para confiar no processo e o trabalho que foi executado até aqui. É óbvio que a gente não é dono da razão, mas é importante deixar bem claro que tudo foi baseado em estudos e os tão discutidos estudos aqui é deixar bem claro que nós tivemos uma orientação da nossa Procuradoria Geral que só disponibilizasse os estudos ao final da elaboração dessa lei, que, inclusive, agora está aqui para apreciação dessa casa, para votação dessa casa e que, na próxima semana, nós já estemos autorizados a disponibilizar esses estudos. Então, todos serão publicados, a gente se compromete a colocar tanto no site Nurbanoz. Inclusive, nós tínhamos nos comprometido nas audiências públicas do Executivo a disponibilizar quando nós fomos orientados pela Procuradoria a aguardar um pouco essa disponibilização, essa publicação. Sobre a participação social, é importante falar também que foi dito aqui que faixas não funcionam. Para show, funciona. Para show, funciona. Nós temos um relatório... Por favor, por favor, por favor. Deixa eu só concluir minha fala. Nós temos todo um relatório de participação social que vai ser disponibilizado também para mostrar todos os lugares que nós disponibilizamos faixas, panfletagens e cartazes nos comércios, inclusive com assinatura e anuência dos proprietários dos comércios. Então, a gente está muito tranquilo, esse processo não trata só da lei de zoneamento, ele tem mais de 2 mil páginas, para quem quiser apreciar no Executivo. todo o processo tem mais de 2 mil páginas com os estudos, participação social, as audiências públicas, as atas, as manifestações, aquilo que foi acatado e o que não foi, que, inclusive, foi publicado, parte deles e serão. Então, a gente está muito tranquilo com relação à participação social. É importante falar... Deixa eu só terminar a minha fala, por favor. É importante falar que a gente tem uma situação consolidada na cidade. Osasco foi, durante muitos anos, um bairro de São Paulo. A gente não consegue virar a chave e transformar Osasco dos sonhos de um ano para o outro. A gente não é possível. A gente precisa de trabalhos intermediários para que seja possível a gente conseguir chegar num momento que a gente espera e que a gente acredita. Eu sou morador de Osasco desde quando nasci, estou criando minhas filhas aqui, tenho meus familiares todos aqui e trabalho numa cidade que eu amo. Então, é importante dizer isso também, que a gente não está trabalhando somente por questão técnica, mas sim também por questão urbanística e buscando qualidade de vida. Então, com relação à transparência, a gente está muito tranquilo, a gente está disponível no Executivo para poder disponibilizar todos os estudos, todo o processo como foi executado. É importante falar também que nós somos hoje quase 800 mil habitantes numa cidade de 65 quilômetros quadrados aproximadamente. Então, é uma cidade densa, é uma cidade que nós temos praticamente 13 a 14 mil pessoas por quilômetro quadrado e que o adensamento é necessário. Ou a gente adensa ou a gente não vai mais ter verde. A gente precisa adensar em alguns locais para disponibilizar a área e território para que a gente consiga reverter a situação do meio ambiente. Não tem, não existe, grandes urbanistas no mundo têm esse conceito. então a gente está trazendo tudo aquilo que a gente acredita no urbanismo. Então, eu só queria deixar esse recado que a gente está muito tranquilo com todo o trabalho executado, defender o nosso texto, defender a nossa minuta. Não é um ponto final, é uma vírgula. É um trabalho que precisou, que demorou 46 anos para ser iniciado e, óbvio, que a gente vai ter, a gente não vai conseguir chegar no momento que a gente espera quanto cidadão. Está legal? Essas falas e eu agradeço, obrigado a todos, um ótimo dia, bom final de semana. Por favor. Eu quero agradecer, por favor. Nas audiências públicas, nós não tivemos acesso aos estudos, como que nós poderíamos discutir se nós não temos conhecimento do que era proposto? Vocês apresentaram os mapas, ninguém está entendendo nada, enquanto a audiência, enquanto ao meio ambiente que o senhor falou, que só queríamos discutir o meio ambiente, não é bem verdade. Mas, se você for analisar tudo da relação ao meio ambiente, um exemplo aqui, a mobilidade urbana. Concordo com o senhor, perfeito. O que a gente vai fazer na mobilidade urbana, por exemplo, no meu bairro, Vila Campesina, onde as praças são incansitáveis, vocês vão lá, vai para um arrebaixamento da guia, mas o deficiente não tem acesso a praça, porque é um buraco de pauta de quebrada, vocês vão lá, faz a rampinha e acabou. Isso aí não é trabalho, se apresenta a população que paga o maior imposto do Brasil. Nós não temos equipamento público no nosso bairro, aí, foi como eu comentei com o senhor, nós tivemos uma orientação jurídica de disponibilizar o estudo somente ao final da escrita da minuta, porque isso poderia gerar interesse particular. Deixa eu só colocar uma situação aqui, Juliana. Professor, deixa ele terminar, até porque não é permitido na audiência pública esse tipo de manifestação fora do microfone. Então, ele termina, na próxima, na próxima, a gente coloca, arruma uma forma de o senhor participar como palestrante. Mas agora, deixa ele concluir a fala dele. Por gentileza. Não, ele está terminando. Por gentileza. Por gentileza, professor. Não, só deixar claro que foi uma orientação jurídica referente aos estudos e, por isso, nós não disponibilizamos e que serão disponibilizados na próxima semana. Outra coisa, com relação à mobilidade, nós incluímos no plano diretor diversos instrumentos para resolver a questão da mobilidade. Como eu disse, a gente não consegue, o ano que vem, resolver a questão do trânsito de Osasco, que não é só de Osasco, inclusive. As adjacências também. Agora, nós estamos colocando o instrumento de faixa não edificante em algumas avenidas, criando os eixos de mobilidade para que a gente traga a infraestrutura necessária e melhore essa situação. Obrigado. Obrigado, Juliano, pela fala. Por favor, por favor, por favor. Bem forte aí as palmas para o Juliano. Obrigado, Juliano. Eu gostaria que o secretário agora... André, por favor. Doutor André, André. Vamos para as perguntas. Fabiana Salles. Recentemente, Osasco registrou o pior ar respirável de São Paulo. Diante disso, que medidas serão tomadas daqui em diante? Se a gente pode verificar, eu sei, a gente tentar sanar o máximo possível de problemas que a gente tem dentro do município, mas a lei de zoneamento tem as suas obrigações e as suas delimitações. O problema do ar é um problema nacional. E aí, o que cabe dentro da lei de zoneamento é que a gente pode ajudar a me indicar isso. É trazendo mais áreas verdes, mais taxa arbora dentro do município. Então, a gente cria essa lei, se você olhar dentro da tabela, a gente tem agora esse índice, não existia na lei de 78, foi inserido, antes a gente só tinha índice de permeabilidade, agora a gente tem taxa de arborização. Então, esse já é um dos incentivos que a gente fez. Outro incentivo que a gente coloca são as centralidades, que eu diminuo a distância. Diminuindo a distância, eu diminuo o deslocamento, que eu preciso pegar o carro, diminuo o meu problema de que eu posso causar um agravante de poluição. Então, a gente traz isso também de incentivo. Essas são as possibilidades que a gente consegue trazer para o zoneamento. Fora a demarcação de áreas que a gente tem o incentivo de preservação ambiental, que a gente tem dentro do nosso zoneamento, as EPAMs. Então, a gente também, fora a área de preservação permanente também no nosso zoneamento. Essas são as possibilidades que a gente pode trazer para o zoneamento. Por que há empenho em construção de prédios e não há movimentação alguma em preservar mais áreas verdes em Osasco? A gente trouxe alguns modelos de incentivo para a preservação da nossa área, para que aconteça junto com o desenvolvimento da cidade. Sempre sustentabilidade, meio ambiente e desenvolvimento andando junto. Então, a gente cria todos esses incentivos, esses parâmetros para que tenha uma política ambiental dentro do município. Henrique Amarques. PLC 09-2004, que é a lei de zoneamento, inclui no zoneamento e no plano diretor cláusula de gestão de resíduos para aproveitamento na geração de energia elétrica por termoelétrica como feito na Europa. E aí a delimitação. Tudo isso é muito tratado. A gente vai ter uma política de resíduos, um pequeno comentário à relação no Código de Obras, mas isso é atrapalhado. A gente tem um plano de resíduos do município. Isso é atrelado com o nosso aterro sanitário, com o recolhimento, é feito por uma empresa. Tudo isso é determinado junto no plano de resíduos do município, mas a gente tem muitas demarcações já de ecopontos para que seja feita a destinação correta dos nossos resíduos. A gente já tem uma política ambiental para essa área de resíduos muito importante. E aí a gente acaba levando dessa destinação desses resíduos tratado no plano que daí pode ser colocado para desenvolvimento de energia. Cirlei Pereira. Quando teremos acesso aos estudos? Isso é bem uma conversa que a gente tem. Imagina nós. Fui eu até o que citei a relação de caixa. É uma forma de dizer quando a gente tem eles todos disponíveis para que você tenha acesso ou pela nuvem ou presencial. É um processo denso, é um estudo gigantesco que a gente fez. São mapas, são arquivos pesados. Não é de fácil acesso, como você falou, até para a gente subir em um link e ter ele para baixar. Vocês, até se vocês têm um mapa de 78, gera um link, um mapa difícil para que você tenha, porque é um arquivo pesado. Então, tudo isso é relação para que tenha disponibilização. Nós não estamos criando nenhuma barreira e nenhum impeditivo para que seja feita essa consulta. A gente precisa achar a melhor solução para que seja de fácil acesso e entendimento a todos. Como até houve a citação de que foi apresentado mapas em relação para que isso seja explicado da maior forma possível. Mas, como qualquer processo, ele está disponível para vista. Mas ele só foi disponível para vista, conforme a nossa procuradoria, para que não haja interesses, comunicação ou qualquer meio de interferência com interesses particulares nesse processo, somente após a redação da Minuta, que agora já se encontra aqui na Câmara Municipal e aí está disponibilizado, vai ser o acesso dos estudos. Seria Mellin Wellen, diretora do Centro Acadêmico de Direito da Unifesp. Estamos enfrentando uma catástrofe climática gigantesca. Osasco é a segunda cidade mais poluída do país e a situação da cidade só piora. Pesquisas indicam que, se a situação que aconteceu no Rio Grande do Sul acontecesse em Osasco, a cidade inteira ficaria embaixo d'água. O desastre no Rio Grande do Sul acontece por culpa da ganância do capitalismo, mas também por culpa de um plano diretor falho que não previa desastres ambientais, como Osasco irá conter as enchentes na cidade, sabendo que, cada vez mais, o verde na cidade tem diminuído. De Porto Alegre, não vou entrar em uma discussão de se é um acontecimento que já teve até históricos anteriores, se é por uma situação de desenvolvimento. O que a gente traz para Osasco dessa prevenção de uma área, de uma catástrofe climática é o estudo principal do Euroclima. O Euroclima já está, como eu disse, toda a região oeste, ele não é pontual para a cidade, cada, vamos tratar só de Osasco, sendo que o efeito climático é o que as queimadas em relação ao que acontecem na Amazônia, a gente tem um reflexo aqui. Quer dizer, é tudo um poder maior, então ele é sempre pensado, foi focado na região oeste, pontualmente na cidade de Osasco, no quilômetro 21 e na região do Munhoz, um ponto escolhido na região norte, um ponto escolhido na região sul, para que se fossem feitos projetos para que pudessem ajudar nesse ponto, principalmente, das áreas de enchente. Então, na área do quilômetro 21 foi estudado, tem a relação dos parques alagáveis, a gente traz tanto no capítulo do zoneamento quanto no capítulo do Código de Obras, incentivos para isso, a gente incentiva a taxa arbórea como sendo retórdida, já citando de novo, porque a gente vem de uma política de zoneamento anterior de 1978, partindo da história da nossa cidade como uma área industrial. A gente está, como se fosse uma árvore, plantando uma semente, uma mudança do zoneamento, um zoneamento de mais, como o Juliano citou, de 40 anos. A gente está criando novas políticas, a gente está se desenvolvendo para isso. Não adianta a gente ter essa mudança de um dia para o outro. Comece por essas iniciativas que a gente está tendo no zoneamento hoje, por essas leis que a gente está trazendo, que a gente quer mudar, já pensando em uma política de desenvolvimento ambiental. A gente tem que continuar a cidade de desenvolvimento econômico e continuando tendo o desenvolvimento ambiental atrelado juntos. Então, a gente traz esses incentivos no zoneamento, a gente busca o estudo junto com o Euroclima, a gente traz outras, como o Rio Grande do Sul, experiências de outras localidades, mas é uma semente que está sendo plantada de um zoneamento que foi em 1978, pensado industrialmente, que veio de uma zona periférica de São Paulo, que veio sem uma infraestrutura urbana, que veio sem um projeto urbano. A gente tem poucas áreas que foram loteadas dentro do município corretamente, não teve seu desenvolvimento não planejado. Tudo isso é o que a gente busca hoje organizar a cidade. Por isso que é importante que a gente faça esse diálogo e que permita a continuidade desse desenvolvimento da lei de zoneamento. É importante, só complementando, André, dizer que esse estudo do Euroclima traz soluções baseadas na natureza. Então, como a Juliana comentou, a questão de canalização de córregos, não é por esse caminho que esse estudo está trazendo as soluções, e sim baseados realmente na natureza, para que a gente tenha a maior capacidade de absorção das águas pluviais, de chuvas, chuvas torrenciais, e que essa água, e evitar que essa água chegue no quilômetro 21. Foi identificado por um... Inclusive, tinha algumas pessoas até de outros países, da Holanda, da França, participando. A Holanda, por exemplo, é um país que está abaixo do nível do mar. Então, ele trouxe todo esse know-how, trazendo esses estudos, trazendo essa solução para que a gente consiga resolver a questão das enchentes. E o quilômetro 21, a gente identificou que o quilômetro 21 gera alagamento, inclusive até o Largo de Osasco, porque a gente não tem um escoamento adequado no quilômetro 21 para frente. Então, são soluções baseadas na natureza e que a gente tem muita confiança de que a gente possa, se não resolver toda a questão, porque tem chuvas que realmente o solo não tem a capacidade de absorver no tempo disponível, mas que a gente consiga melhorar bastante a questão da drenagem urbana aqui na região de Osasco. Luciano Alves Fernandes, quero saber se nessa urbanização tem algum projeto de acessibilidade de rampa com piso TAT para PCD. esse é um processo, a lei de zoneamento não é um processo, não é uma área destinada à urbanização. A gente trata muito nessa questão de acessibilidade e a setorização de urbanização no plano de mobilidade, na destinação em conversa para a área pública, para passeio público, e a relação no Código de Obra das obrigações da norma de acessibilidade. Então, é nisso que a gente trata essa destinação de rampas, piso TAT, destinações e suas obrigações. Henrique A. Marques. Na PL 09-2024, que é o zoneamento, incluir as áreas centrais da estação Comandante Sampaio como um futuro Parque Esponja e alterar o zoneamento da área para Zepão. Justificativa, a área está ao lado do quartel de Quitaúna e está às margens do Rio Tietê. hoje está desocupada. Manter o atual zoneamento da Cite Bussocaba e do Parque dos Príncipes conforme o atual zoneamento da Lei de 1978, pois a proposta da PL 09-2024 não prevê nenhum lote com afastamento de ambos os lados e frente de 12 e 15 metros. A relação da área da Comandante Sampaio, que a gente está como a Operação Urbana Tietê 1, que está demarcada para demarcar como Zepã, toda a área do rio ali já é demarcada para ser, se você olhar no mapa, como um parque linear. Já está destinada essa área para que seja em desenvolvimento desse parque. Nas duas faces do rio, para que seja preservado esse espaço, já há o desenvolvimento de empreendimentos ali no setor. Então, não está essa área desocupada no momento. mas é uma área que vai atrelar ao desenvolvimento da construção, do desenvolvimento econômico da região, principalmente por estar em uma religião consolidada de transporte público, atrelado à preservação do meio ambiente, fazendo esse parque linear em toda a sua margem do rio. A destinação do zoneamento da CIT, Bussocab, do Parque dos Príncipes, eles se mantêm, até coloquei eles na apresentação, como uma área residencial. não há essa diferença, não há nenhuma mudança de zoneamento de características a não ser a busca das centralidades, a diminuição de distância atrelada com o meio ambiente para que você não tire o carro, possa fazer no trajeto a pé e políticas diminuindo distâncias no zoneamento. Mas eles se mantêm da mesma forma. Henrique Amarques. Solicitação. Suprir o capute do artigo 257 do Plano de Letores de 2024 para que os prédios edifícios respeitem os afastamentos dentro dos lotes vizinhos, pois hoje um prédio pode construir uma muralha de quase 13 metros dos vizinhos sem ter que respeitar qualquer afastamento. Isto prejudica o sol e a ventilação dos seus vizinhos. Sim, há tratado, nesse capítulo, para pontuar todos daqui da audiência, ele traz de que o sobressolo para edificações destinadas à área de garagem, enfim, ocupação determinada conforme a lei, eu posso atendê-lo até os 12 metros de gabarito, sem ter os recuos laterais. Os recuos laterais nessa destinação, aumentando a taxa de ocupação, é para que a gente possa suprir um problema que a gente tem de mobilidade, quantidade de vagas, é uma política que a gente tem e, aos poucos, a gente vai alterando. O que a gente traz na revisão determinada do Código de Obras é que, nesses casos, seus vizinhos também não vão ter mais os recuos laterais de obrigação, onde um vizinho de um prédio desse era obrigado a ter uma residência, respeitar esses recuos laterais, o seu lote, quando ele é sobressolo, não é edificação ou prédio, somente a ocupação destinada à área de garagem, ele pode ter essa ocupação nos recuos laterais, não de frente, não de fundo, também vai ser permissível a construção nessa área para que possa beneficiar na sua área de circulação de ar e ventilação, na sua ventilação e iluminação. Desde que não tenha janela virada para o vizinho. Você pode ocupar o recuo, mas sem nenhuma transposição, nenhuma visão para o lado do vizinho. Marcos Mesovila, com relação ao polo gerador de tráfego, não ser considerado como causa de vizinhos críticas como causa de vizinho. Vizinho, vizinhação crítica. Vizinhação. O que caracteriza essa agência? O polo gerador de tráfego, a relação é do quanto ele impacta de circulação na vizinhança ao seu redor. Então, circulação de carros, tudo mais, isso é feito, a gente tem dois, já traz no plano diretor, o que a gente tem que apresentar, qual é o tamanho do empreendimento no polo gerador, o impacto de vizinhança e o impacto de trânsito. Então, são dois relatórios que devem ser apresentados para qualquer polo gerador de tráfego. com relação com relação às novas regiões de comércio e serviço em meio a setores residenciais consolidados a tempo, como ficam as recentes bares com som ao vivo e barulho que avançam às madrugadas, como acontece no Vila Campesina. Isso é determinado, a gente tem a Secretaria de Controle Urbano, a Secontru, que tem algumas leis, a fiscalização, como a lei da meia-noite, do PSIL, do som, avaliação de ruídos que deve ser determinado. Todo esse alvará de funcionamento é determinado na organização por essa secretaria, regulamentado por ela. Nós trazemos no zoneamento, conforme o seu índice, conforme o seu zoneamento, o impacto da sua operação econômica pode ter na região. Se for um bar, em área exclusivamente residencial, não vai poder ser instalado a partir de hoje. Se for em área predominantemente residencial, ele vai ter uma delimitação de horário para seu funcionamento. E essa fiscalização é feita através da Secretaria de Controle Urbano. Sim. Só complementando essa questão... Fale mais próximo aí, por favor. Obrigado. Só complementando essa questão de bares, foi já contemplado no plano diretor a questão do EIV. Então, não necessariamente ela se aplica apenas aos empreendimentos residenciais multifamiliares, mas todos aos polos de impacto de vizinhança. bares, escolas, funerárias, espaços de pets, que vão trazer, entre inúmeras outras utilizações, que vão trazer impacto à sua vizinhança, vão precisar apresentar esse estudo de impacto de vizinhança e adequar à sua construção em função da característica daquele ambiente. Então, para não trazer problemas à sua vizinhança onde ali ele está instalado. Sirlei de Almeida Pereira. Por anos, a Feu Campesina foi bairro referência que enobreceu Osasco, sendo um convite para bons negócios. Contudo, com a falta de fiscalização e facilitação de obras que ferem totalmente à legislação, o bairro antes nobre e exemplo, originalmente residencial, seguro e sossegado, já vem sendo amplamente sucateado com supressão de árvores diversas, sem compensação no próprio bairro, obras sem recuo, bairros ruidosos invadindo a madrugada, sem cerimônia, brigas noturnas, visitantes e frequentadores dos bairros uninando nas calçadas, estacionamento da frente das casas e garagens ainda ameaçando mostradores e etc. Fora tudo isso, o trânsito já caótico com a prioridade do Bradesco fechar o bairro com a movimentação das vans. Pergunta, se hoje já existem leis que deveriam ser seguidas, se as obras não deveriam continuar ferindo o zoneamento atual e etc., por que a flexibilização do zoneamento, objetivando facilitar grandes obras e a contribuir para a manutenção do bairro, a preservação do meio ambiente e a não perturbação do sossego. Bares invadem as praças, bares trazem transtorno ao sossego, uns ficam com o som alto até a madrugada e outros começam no almoço, ou seja, não há sossego. Bares trazem problemas de segurança, brigas, drogas, carros, travam nossos portões e viabilizam chegar ou sair. Não somos atendidos pelo 156, pois dizem que é preciso ligar o 156 e pede 30 dias, mesmo não havendo resultados. Dezenas de protocolos. Quer falar bem também? Vamos lá. A gente traz, vou trazer o que é de obrigação do zoneamento do Código de Obras. No zoneamento, a gente já traz a não permissão mais da regularização de edificações que não estiverem em acordo com o Código de Obras. Anteriormente, a gente tinha, via uma lei, permitia os alvarás de regularização e o zoneamento já refaz isso, não permite mais a regularização se a edificação não for construída conforme os seus parâmetros urbanísticos do zoneamento e a sua ocupação econômica destinada. Então, isso já diminui muito a destinação se eu tenho um comércio sendo feito em uma área residencial, pois a pessoa não poderá regularizar essa edificação, não regularizando, não poderá ter alvará de funcionamento, enfim, trará outros prejuízos para a sua abertura. Isso é o que a gente traz de limitações e limites de leis e obrigações, a gente pode trazer dentro do zoneamento. O bairro do Campesina é um bairro que vem sofrendo algumas mudanças nos últimos anos e a gente precisa ter essa característica, ter a responsabilidade da preservação dos moradores que estão lá desde o seu loteamento. O desenvolvimento dessas áreas, as pessoas que querem que o bairro passe por uma nova reformulação e a gente entende isso, por isso que a gente verificou, conforme a sua função hoje, dentro do Campesina, qual área do Campesina que há o seu desenvolvimento e qual área que não está. Assim como ele cita, há um grande polo gerador de tráfego, o Bradesco. A gente tem esses bairros com movimentação à escola, às vans, está em tratativa com o Bradesco a forma de a gente também poder solucionar, achar um meio para que a escola tenha a sua circulação, para que os moradores não impactem, não virem um transtorno e tudo aconteça da melhor forma. Mas o urbanismo tem que sempre achar esse meio, a gente tem que achar o bairro do Campesina, buscar a preservação dos moradores, buscar a modernização do bairro, buscar a preservação do meio ambiente e o aumento da área arbórea, buscar o desenvolvimento econômico que lá cita, trazer a harmonização com o Bradesco, que é esse gerador de tráfego, ter todas essas posições, para vocês verem como é complexo a conversa com a relação do Campesina, para ter o desenvolvimento total da área. Então, se vocês olharem no zoneamento, há um trecho que já tem uma característica de desenvolvimento comercial de serviço, ele foi respeitado, há a preservação da área residencial, também foi preservada a área de desenvolvimento residencial naquela região, e assim poder sanar todos esses problemas que estão aqui. Mas eles, principalmente, não trazem muito a lei de zoneamento, é a área de funcionamento do controle urbano da cidade, se o bairro está até meia-noite, o bar funcionando, música, essas áreas de ocupação, é em um outro código de leis, não na linha do zoneamento aqui do município. Paulo Dias. A área que margeia as nascentes do Córrego Golf, clube, na região de São Francisco, vai ser delimitada 50 metros de cada lado como sendo o Zepan 1, pois, por lei federal, é uma área de preservação permanente, APP. Isso está no nosso Código Ambiental Federal, você tem, não é determinado, depende até do seu veio, da água, a relação do seu, se é uma canalização, do veio, da relação do Córrego, se é um rio, se é uma nascente, eu tenho um raio de destinação que eu posso ocupar e se eu tenho que ter essa área de preservação. Lá, todos esses, qualquer empreendimento que vira a ser desenvolvido ou não dentro da área, tem que respeitar o Código Florestal Federal, é o Código Ambiental, tem que ter a sua aprovação na CETESB, tem que ter todos esses parâmetros destinados, não é uma área desenvolvida, não é um trecho que ele tem que ser demarcado coerentemente no zoneamento, porque tem lotes que há nascentes, essas nascentes, em um desenvolvimento que se está em uma área de comércio e serviço, vai ter que ser respeitado o Código Ambiental e Florestal Federal. Esse córrego e afluentes do rio Bussocab alimenta depois o Rio Tietê, além desse vale no golfe. Ser grande coletor de chuvas como um piscinão natural e a preservação por lei vai ajudar na preservação de desastres naturais e alagamentos como ocorreu recentemente em Porto Alegre. É ali, qualquer empreendimento que for, ele está demarcado como uma ZEPAM 2A, essa área, respeitando os índices de 78, porque há um projeto em desenvolvimento com trâmites judiciários que há vigência de um alvará, por isso que ele segue a delimitação. Caso necessário ser pontuado o bairro da Algiza, São Francisco, Viliária, numa reformulação do zoneamento futura, é aberto para conversa e um novo estudo para essa área depois dos trâmites judiciários que acontecem nessa região. Mas é uma área que tem que ser atrelada ao desenvolvimento e à sustentabilidade e meio ambiente para a ocupação correta. Soraya de Oliveira. Moradora do parque e eu e meu esposo somos completamente contra a mudança da lei de zoneamento. Vocês não podem mudar a característica do parque, retirando as praças, alterando o layout das casas e espaço para a construção. Soraya de Oliveira e Robson. A lei de zoneamento não trata de mudanças de retiradas de praça, layout das casas e espaço para a construção. Ela não é determinada dentro disso. A revisão da lei de zoneamento é necessária para não significar alterações pontuais. A manutenção pelo zoneamento estritamente residencial está sendo feita nesses dois bairros, assim como a inexistência de alteração, retiradas de áreas públicas para a ocupação de outro fim. Então, todos os canteiros, até há um zoneamento específico para canteiros, praças, áreas públicas de preservação. Então, isso... Eu fiquei um pouco na dúvida só na pergunta desse aqui, mas o zoneamento não cria nenhum, não está trazendo nada disso, nenhum impacto negativo nas relações do que citado. Alguma outra questão? O secretário Débora tem mais alguma questão aí? Por favor. Senhor presidente, as perguntas foram praticamente todas lidas e respondidas e nós não temos mais perguntas, senhor presidente. Nós temos aqui uma solicitação até da vereadora Juliana e, para que haja a fala também do senhor Álvaro Pereira, que é professor de pesquisas políticas e planejamento urbano, e aí a gente queria ouvir também o professor Álvaro para que pudesse fazer uso da tribuna aqui e fazer a sua explanação. Obrigado, secretário. e quero convidar, desculpa, fique à vontade, convidar aqui a deputada estadual Mônica Seixas, Mônica, por gentileza, fazer parte da mesa diretora dos trabalhos, por gentileza, vereadora Juliana irá recebê-la. Por favor. Obrigado, boa tarde já a todas e todos. Queria cumprimentar... Só aproveito. Queria cumprimentar aqui os vereadores na pessoa do vereador Joel, queria agradecer à comissão pelo convite em nome da professora Juliana, da vereadora Juliana. Bom, eu queria ressaltar três aspectos da discussão, dos projetos de lei que estão em discussão. Então, primeiro, o processo de formulação e de discussão pública deles. Queria apontar alguns aspectos relacionados a um ponto que me parece muito importante dessa discussão, que é a moradia, a habitação de interesse social e de mercado popular nas propostas, e também a questão do adensamento, que surgiu, que vem sendo discutida. De fato, ocorreram várias audiências públicas, houve consultas públicas do plano diretor, da lei de zoneamento. E, no entanto, ainda que tenha havido espaço de debate, espaço de discussão, alguns aspectos desse processo todo foram falhos e acho que eles precisam ser colocados. Acho que o que foi cobrado hoje aqui, com relação aos estudos, diz respeito a algo que é importante para que a participação da população nesses espaços seja efetiva, para que a população consiga, de fato, ir para esses espaços tendo conhecimento do que vai ser discutido e tendo condições de fazer contribuições, de fazer apontamentos, críticas. E teve um padrão que se repetiu ao longo das audiências públicas, primeiro do plano diretor, depois da lei de zoneamento, que foi a ausência da disponibilização de materiais, seja de estudos ou seja de propostas do projeto de lei em questão, previamente, com antecedência suficiente para as pessoas lerem, conseguirem elaborar alguma coisa para ser apresentada como crítica, como sugestão. Isso foi apontado em diversos momentos ao longo desse processo. E, no entanto, a gente não observou alguma mudança significativa com relação a esse padrão, ou seja, a disseminação, a divulgação com antecedência, com tempo hábil para as pessoas se apropriarem, estudarem e conseguirem se preparar para dar contribuições. Eu queria ressaltar um aspecto também que me parece problemático, porque, quando a gente vê todos esses fóruns, as audiências, as consultas, a gente está falando de um sistema de participação. Tanto o plano diretor, o projeto do plano diretor, como o projeto do zoneamento, eles não foram pautados no Conselho de Política Urbana e Habitacional. E me parece que isso não é só uma questão formal, porque a lei que cria o Conselho prevê que o Conselho tem um papel na formulação de leis urbanísticas, como essas duas, mas me parece a perda de uma chance relevante de impulsionar o debate público, de colocar nessa instância que tem um papel importante em termos de debate, de trazer à sociedade para conversar sobre essas propostas. Então, me parece uma perda de chance muito significativa. Não sei se tem uma falha de comunicação entre a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Política Urbana, não sei o que motivou isso, mas é um pouco, chega a ser chocante não ter sido pautado no Conselho de Política Urbana esses dois projetos de lei. Isso é algo estranho. Então, enfim, queria pontuar esse aspecto que me parece uma falha, e não apenas no sentido de problematizar o processo, mas de algo que pode ser observado em uma futura, nas outras leis, nos outros planos que continuam esse processo de elaboração da legislação urbanística. Com relação aos estudos, foi trazido aqui que houve uma orientação por parte da Procuradoria Municipal de não disponibilização prévia de estudos. Isso me parece um tanto curioso, porque a administração pública está submetida a um princípio constitucional de publicidade. A publicidade é a regra, a não publicidade é a exceção. E ela acontece quando estamos diante de situações muito específicas, como segurança de Estado, como proteção à intimidade. E não me parece que estudos urbanísticos que deem subsídio para a elaboração de um plano diretor ou de uma lei de zoneamento estejam em uma dessas situações. A justificativa foi trazida aqui de que a divulgação prévia desses estudos, prévia à apresentação da minuta de lei, poderia dar elementos para agentes pressionarem a Prefeitura. Os agentes vão pressionar a Prefeitura em virtude dos seus interesses com estudo, sem estudo. Essa pressão faz parte do processo democrático. A disponibilização desses estudos não interfere nisso. Outro aspecto sobre a relação entre os poderes, o legislativo, o executivo. De fato, foi trazido aqui que há um alinhamento entre executivo e legislativo. Isso realmente não tem nenhum problema nisso. É do jogo democrático. O legislativo pode ter um alinhamento com o executivo, isso não é um problema. O que está sendo cobrado aqui é que não haja um esvaziamento do papel do legislativo no processo de aprovação, de discussão de normas tão importantes como plano diretor e zoneamento. e essa cobrança que está sendo feita hoje aqui tem um histórico. Então, a coisa de oito meses atrás, oito, nove meses atrás, chegou aqui nessa casa a proposta do plano diretor. E, na época, foi cobrado que houvesse tempo para discussão, que fossem feitas audiências públicas para discussão do plano diretor. E o que aconteceu é que o plano acabou sendo aprovado em uma velocidade muito grande. Então, o plano chegou aqui em dezembro, ele foi aprovado em janeiro. Isso me parece um tempo muito curto para discutir uma lei tão importante. E o plano havia sido encaminhado para a votação sem as audiências. E houve uma cobrança da comissão temática para que fossem feitas as audiências. Então, só concluindo, vai concluir, por favor. Às vezes, a gente fica com a impressão de que os espaços de participação que estão sendo criados, eles estão sendo criados para o cumprimento de formalidades e não para que eles efetivamente funcionem como um espaço de debate, como um espaço de discussão. Obrigado. Obrigado. Por favor. Vou passar a palavra aqui para o nosso secretário, Daniel Calhios. E só dizer, Álvaro, que toda a cobrança respeitosa é muito bem-vinda nessa casa. Está bom, Álvaro? Pode ter certeza disso. E a gente está aqui, até sugerimos, para que se fizer... O plano acabou de chegar. Se precisar fazer uma, dez, trinta audiências, vamos fazer. Está certo? Mas a publicidade está sendo dada agora. Secretário. Eu vou ser breve, Álvaro, em resposta à sua manifestação, que foi de muita valia. Eu, conversando com os meus amigos, pude identificar que a gente está apanhando muito, não só no plano diretor, como também no zoneamento, justamente por essa questão da transparência e da publicidade dos estudos realizados. Não necessariamente em função do conteúdo que ali tinha, mesmo porque o grupo técnico da CETID, da CETID, não, desculpa, me corrigindo, da CEPLAG, é uma equipe muito robusta, é uma equipe formada por excelentes profissionais. profissionais. Mas, eu vou até sugerir à Câmara dos Vereadores para que proponha uma mudança de modelo. E eu vou te falar o porquê não foi feito. A partir do momento que a gente disponibiliza essas questões de mudança de zoneamento, pode haver interesses da iniciativa privada em comprar, especular. Então, isso tudo foi feito de uma forma orientada pela Procuradoria para que não houvesse especulações em função daquelas mudanças. A partir do momento que a gente envia essa minuta à Câmara dos Vereadores, daí sim, de forma oficial, a gente consegue disponibilizar esses textos. Mas, até em função do que está sendo proposto, o que está sendo criticado em função disso, eu vou verificar se existe alguma fórmula ou alguma forma que a gente consiga, a partir do momento da disponibilização dos textos de forma antecipada ou prévia, para que qualquer alteração seja feita de forma oficial. Então, a partir do momento da disponibilização, não ter nenhuma mudança sem que seja provocada por uma forma oficial, para que a gente evite qualquer questão em função disso. Então, eu agradeço. Eu, como cidadão da cidade de Osasco, também me sentiria frustrado se qualquer proposta fosse enviada sem a análise dos estudos anteriormente apontadas ou feitos. E, também, eu me coloco no lugar da população e verifico que a questão dessa disponibilização é extremamente importante. Então, essa seria a minha fala. Obrigado. Obrigado, secretário. Daniel. Secretário, tem mais alguma a declarar? Eu gostaria de convidar a deputada estadual do PSOL, Mônica Seixos, para uma breve saudação. Por favor. Obrigado. Bom dia, Osasco. Já é boa tarde. A nossa manhã foi muito longa. Foi. Acho que a maioria não almoçou. Então, me permitam continuar no Bom Dia nesta tarde. Saudar a presidência, saudar os servidores da Secretaria de Planejamento, saudar toda a população que, nesta manhã de sábado, está aqui insistindo e querendo participar da decisão de uma cidade para o presente e para o futuro. Presidente, Secretaria, quero dizer que a gente tem, nesses últimos anos, batalhados pela mitigação da violenta mudança climática. E essa é uma realidade que tem a ver com o planejamento da cidade para o presente e para o futuro. Tem a ver com planejar a moradia digna, e a gente conhece bem a fila de moradia e de habitação de Osasco por conta dos últimos anos da batalha das pessoas em situação de vulnerabilidade, que moram em área de risco, que foram despejadas, que estão em situação de rua. E isso tem tudo a ver com construir uma cidade para o futuro, porque evitar alagamentos e enchentes, que as pessoas morram e percam tudo, ou tratar esgoto para evitar que a gente jogue dejetos na água que a gente precisa para beber, começa com planejamento de moradia popular e colocar as pessoas em casa digna. Construir mais árvores, mais áreas verdes, mais parques, mais lazer e mais cultura contribui também com a drenagem. E a gente está falando de uma cidade que marcou marcos amargos, não só no índice de poluição do ar, mas também enchentes e alagamentos e de vulnerabilidade da cidade. Essa audiência e as demais são muito importantes, presidente. A participação popular não é algo fácil de construir, mas é essencial, porque as pessoas estão muito ocupadas de pagar as contas e passam muito tempo no transporte público e no trabalho. E até elas é primordial. Decentralizar as audiências, fica uma sugestão se ainda houver tempo, tirar da Câmara, levar aos bairros, levar às periferias. Ouvir não é fácil, porque a gente já demora para se dispor das questões técnicas, a minha equipe está debruçada sobre o projeto e pretende enviar algumas sugestões ao Poder Legislativo através do mandato da nossa parceira Juliana aqui na cidade. Mas, se para a gente já é difícil, não é difícil chegar na política e ter que lidar com o técnico da urbanização, com o técnico da engenharia, com o técnico da constituição, com o técnico da educação, com o técnico da saúde, e a gente tem que aprender muitos meambros de coisas que a gente não estudou. Imagina para a população poder falar, expressar e participar de um planejamento, mas, sem a população, não existe cidade para todos. Então, a minha sugestão é que é essencial que a gente tenha tempo para estudar, envolver a população, tirar da Câmara e chegar nas regiões periféricas, mas, essencialmente, um planejamento feito a essa altura do campeonato, quando as pessoas estão morrendo por conta da poluição do ar, pelas fortes chuvas ou quando a chuva não chega, tem que envolver um plano de mitigação climática e a gente vai deixar essa sugestão para a Câmara assim que a gente terminar de estudar o projeto que acabou de chegar. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. As palavras enriquecem aqui a nossa audiência pública. Por favor, nós vamos agora ao encerramento dessa sessão. agradeço ao presidente Carmonio Bastos, ao nobre vereador, membro da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e defesa dos direitos dos consumidores, de serviços públicos e aos membros da Comissão de Obras e Administração Pública e aos demais vereadores presentes. agradeço aos palestrantes que contribuíram para enriquecer esta audiência. Agradeço aos munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, prestigiaram esta audiência. Agradeço, por fim, a todos os servidores da Câmara envolvida na organização desta audiência pública. Declaro encerrado a presente audiência pública. Boa tarde a todos. Osasco, 31 de agosto de 2024. Obrigado.